Havendo o coro, estando presente a douta representante do Ministério Público de Contas, informando que estamos aguardando o conselheiro Arnalviana, que teve um probleminha no trânsito, mas já está chegando ao Tribunal. Declaro assim, então, aberta a sessão de número 3092, ordinária, presencial e remota desta segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nesse dia 13 de setembro de 2022. Discussão e votação da ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade, leitura de expediente. Não é expediente, senhor presidente. Palavra facultada para comunicações, indicações e requerimentos. Vossa Excelência tem a palavra, conselheiro Oscar Romero. Desejando um bom dia a todos, eu pedi a palavra para solicitar o adiamento ou solicitação do advogado do processo correspondente ao item 41 da pauta, o processo 2319-21, é uma denúncia da Prefeitura Municipal de Pombal. É o que tinha solicitado. Vossa Excelência já detalhou o processo. Deixa eu só verificar apenas aqui se tem pedido de inversão. Não tem pedido de inversão. O processo do item 41 está adiado para a próxima sessão. Continua facultada a palavra. Eu também requeiro à Câmara autorizar a retirada de pauta do processo do item 4, é o 04856-20. Fazendo a revisão, foi preciso estudar uma questão que está posta lá no processo. É o processo do item 4, é o processo da Secretaria da Administração do Estado. A Câmara, então, retirada de pauta, o processo 04856-20. Continua facultada a palavra. Não havendo mais quem não queira usar da palavra, vamos passar os processos da pauta. O primeiro é de minha relatoria, é o 06356-22. Esse processo 06356-20. Barra 22, ele cuida de uma denúncia manejada pelo senhor José Ronaldo Souza Filho, em face da Prefeitura de Parari, sob a gestão do prefeito senhor Genival Ares de Queiroz Filho. Noticiando irregularidade no pregão presencial 3 de 2022, que teve o objetivo de contratar empresa destinada ao fornecimento parcelado de material de construção. A ouvidoria desta corte recebeu a denúncia e sugeriu o seu processamento. O denunciante alega que não houve a devida publicidade do certame, inclusive no portal de licitações do tribunal. O processo foi encaminhado à doutoria, elaborou relatório, entendeu ser procedente à denúncia, houve citação do gestor, mas houve defesa apresentada através do documento 67575-20. Bom dia, Conselho Arnaldo. Bom dia. Tudo bem? A auditoria identificou que houve, inclusive, o prefeito declarou que foi extinta, a licitação, e concluiu assim, ento exposto após a análise de defesa, intentos pela procedência da denúncia, com a sugestão de enfrentamento do mérito. Não obstante, o pregão presencial 3-2022 tenha sido posteriormente revogado. Ademais, sugere-se que seja determinado o cancelamento do documento 48981-22. Foi o que disse a auditoria. O Ministério Público, através do Dr. Brato Tibete Luna Camelo, opinou pela procedência da denúncia e aplicação de multa ao gestor. O processo foi agendado para a presente sessão, com as intimações de estilo, é o relatório. Tem aí o papelzinho do... Dr. Pedro Henrique Lins Mendes, que já ocupa a tribuna, apresentou documento de subestabelecimento. Eu informo apenas a vossa excelência, que na visão do relator, não há necessidade de aplicação de multa ou outra reprimenda, já que o sertão foi revogado. é o relatório, tem a palavra a vossa excelência. Só, tem um botãozinho aqui, o mute. Pronto. Bom dia, excelentíssimos conselheiros, membros do Ministério Público. Bom, em relação ao primeiro ponto, que trata da ausência no portal da transparência, das informações do pregão em questão e de outras licitações no exercício 2022, a defesa já adiantou que o município vem adotando medidas para aprimorar o portal da transparência, este que, no relatório da auditoria, já foi dito que consta informações em relação a procedimentos licitatórios do exercício. Então, em atendimento ao princípio da publicidade, devidamente correspondido pela prefeitura, a defesa púlgula pelo afastamento da irregularidade. Já em relação ao protocolo da licitação que ocorreu 30 minutos antes do horário agendado, na verdade, houve um equívoco, porque, no dia 21 de abril de 2022, foi publicado no Diário Oficial o aviso da licitação. Só que, em razão de um equívoco, não foram enviadas as informações a esta corte. Sendo assim, foi pedido o adiamento do pregão, publicado no dia 3 de maio e reagendado para o dia 17 de maio de 2022. Entretanto, a licitação foi revocada no dia 10. A publicação foi... Bom, foi revocada em decorrência da necessidade de um ajuste no termo de referência e a revogação foi encaminhada com um certo lapso temporal. Portanto, a defesa aqui alega que, na verdade, tendo havido a publicação, houve a revogação. Se houve a revogação, não houve sequer sessão de abertura da licitação, não compareceram os interessados. E, tendo sido revogado, não há que se falar, de fato, em aplicação de multa ou imputação de débito. É razão, mais uma vez, pela qual a defesa pública pelo afaixamento da presente eiva. Obrigado, doutor. Uma palavra ao Ministério Público de Contas. Bom dia a todos. No que tange ao processo em pauta, há, como já até adiantado pelo excelentíssimo senhor relator, parecer do procurador-geral de contas, doutor Bratson Tiberio Luna Camelo, que se debruçou sobre a matéria, as folhas 2265 a 2268, para concluir, ao final, pelo arquivamento dos autos. E, nesse sentido, o senhor presidente, o senhor relator, também me pronunciou, embora, acredito que já tenha até registrado preocupação da minha parte com essas constantes, vamos dizer, decisões administrativas, no sentido de constatada qualquer não conformidade proceder-se à revogação ou à anulação do procedimento, da ata de registro de preços, enfim, há um custo, a administração trabalha com custos. E me preocupa muito a temeridade, também, de, com base num relatório técnico inaugural, assim se proceder. No caso vertente, cuida-se de processo que foi autuado para análise da juridicidade de termos aditivos celebrados ao contrato... Essa é a licitação de Parari. É. Sim. Desculpe. Item 6. Item 6, exato. E me preocupa muito que, com a simples colocação de uma nota por parte do órgão técnico, o gestor, às vezes até por sugestão da consultoria e até a advocacia pública, promova essa revogação ou, no caso de nulidade, a anulação do certame. Por mais, às vezes, se coloca cancelamento. De modo que, senhor presidente, eu não sei se seria o caso de o nosso tribunal passar nos autos próprios de análise de IPCA a catalogar, pelo menos, esses procedimentos que foram revogados, anulados, entre aspas, cancelados, porque dizem respeito a, como disse, essencialmente, a custos e, de um lado, por outro, a temeridades. Retificando o pronunciamento do excelentíssimo senhor procurador-geral de contas, sua excelência foi no sentido do conhecimento da invectiva e combinação de multa pessoal ao, então, responsável. ou ao responsável, já que estamos no exercício de 2022. Certamente, ele o fez com base justamente no fato de se tratar de um procedimento recente, como sendo aquele de número pré-compresencial número 003 barra 2022, de modo que a minha observação parece continuar sendo pertinente, ou seja, para que o tribunal passe a catalogar todos os certames licitatórios e, bem assim, ajustes contratuais, termos aditivos, que foram objeto de revogação, anulação, ou mesmo, entre aspas, cancelamento, para que se tenha uma ideia, ao final do exercício, daquilo que foi objeto de incursão em custos e, de certo modo, até mesmo de desperdício de recursos públicos. É como opina. Pois não. Palavra facultada, conselho Arnobel, ultrapassamos aquela fase de comunicações, indicações e requerimentos, mas, Vossa Excelência, fique à vontade de se avançar a externar. Palavra facultada, então, ao voto. Bom, aqui não teve nenhum imbróglio, não, houve um problema da divulgação, de cadastro no tribunal, o denunciante informou ao tribunal, a auditoria fez um relatório, o prefeito foi e revogou o certame, súmula do Supremo Tribunal Federal, 4, 7, 3, os atos nulos são anulados e os inconvenientes são revogados, ainda tem essa súmula. Foi o que o prefeito fez, ele tinha até divulgado no diário oficial, eu coloco aqui as imagens, como Vossa Excelência inclusive já informou, e nessa linha que a nova procuradora ventilou, estamos em sintonia, doutora Sheila, porque no voto eu estou dizendo o seguinte, a denúncia merece ser conhecida, porque o cidadão tem legitimidade para tanto, ela era procedente, porque teve um problema de fato no... No portal, no portal, na divulgação, na apresentação ao tribunal, mas sem multa, já que o prefeito tomou providência, eu diria que até um fato comum, identificou um problema, para quem vai continuar com o processo viciado, pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa séria, não é? Então revogou, já deve ter feito outro, não tem essa informação nos autos, mas o voto do relator é pelo conhecimento, procedência da denúncia, comunicação aos interessados, encaminhar a decisão ao acompanhamento da gestão, para ficar lá o registro, não é? Do fato e determinar o arquivamento dos autos. É somente isso. A segunda Câmara, aprovado o voto do relator por unanimidade. Muito obrigado. Presidente. Pois não. Eu só requeiro a vossa excelência, como apresentou o subestabelecimento aqui em mesa, também dar entrada lá no protocolo, se for possível. Pois não. Pode devolver aí, por favor. Pois não, doutor, conciliar, não, a vossa excelência tem a palavra. Eu peço o adeamento dos processos 054-83-17, qual é o item considerativo? É o item 19. E o processo 075-81-21, item 20. 19 e 20, senhor prefeito. O adeamento. A vossa excelência já reproduziu, é o processo 054-83-17, a empresa municipal de urbanização da Borborema, que é a Pina Grande, não é? Adiar para a próxima sessão, ambos. E o 075-81-21, Instituto Cachoeirense de Previdência Municipal. O 7 tem inversão de pauta. Ah, esse, 19 e 20, tem? Obrigado, doutora. Então, doutor Pedro Freire, de Souza Filho, que está conosco já na sessão, fica informado que o processo do item 19, 54-83-17, foi adiado para a sessão do dia 20 de setembro, bem como o processo do item 20. E assim, vamos seguir com a pauta. Vossa excelência tem a palavra, conselheira Arnaldo, para o processo do item 9. É o 3505-22. Doutor Antônio Farias Brito, que também está aqui conosco na sessão, pediu para usar da palavra. Senhor presidente, doutor procurador, senhores conselheiros. A matéria tratada nos presentes autos versa sobre a prestação de contas da Câmara Municipal de Juarez Távora sobre a responsabilidade do senhor Augusto Bezerra da Costa Neto, referente ao exercício de 2021. A auditoria após o exame do feito concluiu as folhas 237-244 não haver sido constatada qualquer irregularidade. O Ministério Público opinou pela regularidade das contas em análise de responsabilidade do gestor referenciado. É o relatório, senhor presidente. É a palavra facultada do doutor Antônio Brito. Atecipo, senhor presidente, que acompanharei o parecer do Ministério Público pela regularidade das contas. Antônio Brito, nós não estamos conseguindo lhe ouvir. O senhor pode testar por gentileza o som? bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimentar os senhores. E já ouvindo o pronunciamento do relator, apenas agradecer a esse colegiado pelo posicionamento e agradecer também ao Ministério Público por seu voto. Muito obrigado. Palavra ao Ministério Público de Contas. Nós temos postos na manifestação de folhas da lágrima do procurador Manoel Antônio dos Santos Neto. Palavra facultada com a palavra ao relator para o voto. Dentre os fatos e fundamentos expostos, acompanho o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de que esta Câmara decida pela regularidade da prestação de contas da Câmara Municipal de Juárez Távora sob a responsabilidade do senhor José Augusto Bezerra da Costa Neto referente ao exercício de 2021. A segunda Câmara aprovado o voto do relator por unanimidade. Aprovação das contas. Aprovado o voto do relator por unanimidade. Na sequência temos o processo do item 15 doutor Carlos Roberto Batista Lacerda pediu para usar da palavra o doutor Carlos Roberto já se encontra aqui conosco. O processo é de minha relatoria farei aqui o relato. O processo 5577 barra 17 é a prestação de contas proveniente da Secretaria do Trabalho Produção e Renda do município de João Pessoa e também aqui está presente a prestação de contas do Fundo Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios do Empreender o Banco Cidadão ou Crédito Cidadão tem esses nomes lá o sistema. Os responsáveis foram em 2016 Márcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque no primeiro até o dia primeiro de junho o senhor Paulo Roberto Fernandes Vieira de 2 de junho a 21 de agosto e a senhora Olenca Tagino Maranhão Pedrosa 22 de agosto a 31 de dezembro matéria foi examinada pela auditoria trouxe vários elementos a Secretaria por exemplo teve uma despesa de 1 milhão 843 mil reais o empreendedor chama assim o Banco Cidadão o Banco Cidadão teve uma despesa de 909 mil reais isso bem aquém do valor que foi orçado e a auditoria traz mais informações sobre a despesa com o pessoal sobre o balanço orçamentário mas basicamente quando termina seu relatório e emerge as irregularidades faz essa essa anotação em relação ao Banco Cidadão problema de inadimplência de registro como despesa extorsamentária quando deveria ser orçamentária e aquelas anomalias que estão lá no relatório que dizem respeito também a própria gestão retorno de recursos do Banco Cidadão e assim por diante houve a citação dos interessados eles apresentaram defesa não mudou muito o cenário das irregularidades o Ministério Público através do Dr. Luciano Andrade Farias oficiou nos autos pediu para renovar a citação dos dois primeiros ex-gestores Dr. Márcio Diego e Dr. Paulo Roberto Fernandes para tratar de registro contábil incorreto das concessões de empréstimo assim foi feito houve apresentação de defesa a auditoria reexaminou e praticamente manteve as irregularidades que no relatório inicial o processo assim retornou ao Ministério Público de Contas e de lá voltou com o parecer naturalmente do mesmo procurador pugnando ele examinou uma a uma as irregularidades aventadas pela auditoria e pugnou pela regularidade com ressalva das contas de gestão dos gestores da secretaria aplicação de multa aos três recomendações diversas que eu inclusive reproduzo uma a uma lá no voto e assim o processo foi agendado para a presente sessão com as comunicações de estítulos eu não estou votando em plena harmonia com o Ministério Público não porque esse problema dos créditos de grauçamentários já levou a irregularidade das contas de 2017 que está inclusive em sede de recurso de apelação mas no que tange a senhora Olenca Maranhão como no período dela não houve concessão de crédito a parte dela eu estou da parte do fundo não é porque da parte da secretaria é regular com ressalvas como o próprio Ministério Público indicou a parte do fundo o período dela eu estou votando pela regularidade com ressalvas porque não houve nesse ano 2016 como foi o nome de eleição auditoria informou isso só teve concessão de crédito no primeiro semestre e não teve por par na parte da gestão dela que foi a partir de agosto só nos dois primeiros a parte dela também estou conduzindo pela regularidade com ressalvas os demais pela irregularidade das contas do fundo daquele primeiro período nos dois primeiros períodos do ano não sei se doutor Alberto compreendeu mas tem a palavra a vossa excelência bom dia a todos o senhor presidente da segunda câmara os conselheiros procuradores senhora secretária e demais presentes compreendi perfeitamente o senhor presidente e apenas reiteiro pela relevação de qualquer possibilidade de aplicação de multa ex-gestora ele viu que o que já foi adiantado por vossa excelência o seu período que ocorreu apenas da partir do dia 22 de agosto e verificamos que essas falhas remanescentes que a Unicum aponta diz muito respeito a questões de inconsistência dos revistos contáveis dos balanços patrimoniais da secretaria por essa razão a defesa do público pela não aplicação de multa e agradecendo pela oportunidade muito obrigado com a palavra o ministério público de contas eu ratifico os termos dos pareceres na verdade porque houve um primeiro e ao depois um complementar sobretudo na parte da linha C do dispositivo em que o parecerista o doutor Luciano Andrade Farias na esteira daquilo colocado pela auditoria faz uma série de recomendações que em suma visam aprimorar ou otimizar a concessão de créditos e bem assim a realização de registros contábeis o empenhamento e a formalização de termos por parte da gestão da Secretaria do Trabalho Produção e Renda do município de João Pessoa nesses termos opinam palavra facultada para esclarecimentos bom como já mencionei o Ministério Público eu estou reproduzindo inclusive integralmente o parecer do Ministério Público no voto ele analisa caso a caso e em determinado momento atrai recomendação em determinado momento atrai multa mas o parecer do Ministério Público na sua conclusão foi pela regularidade com ressalvas para tudo tanto para as contas da Secretaria como para as contas do do fundo do Banco Cidadão estou fazendo como foi feito em 2017 nas contas de 2017 porque a essência desse fundo é movimentar recursos para chegar ao crédito nessa parte aí teve uma série de anomalias que atrairiam ressalvas mas internamente a prestação de contas ficou muito prejudicada porque tudo foi registrado como despesa extra orçamentária a auditoria já aprovou e constatou que tem uma rubrica própria que é para ser despesa orçamentária isso ao meu ver contamina a prestação de contas porque é é uma despesa executada fora do orçamento que é um recurso municipal e o empréstimo é oferecido pelo município então por consequência dessa formalidade assim como nas contas de 2017 eu estou votando pela regularidade com ressalvas das contas da secretaria de trabalho produção e renda de João Pessoa e a secretaria foi administrada em 2016 pelo senhor Márcio Diego Fernando Tavares de Albuquerque de 1º de janeiro a 1º de junho pelo senhor Paulo Roberto Fernando de Vieira de 2º de junho a 21º de agosto e pela senhora Olenca Tagino Maranhão Pedrosa de 22º de agosto a 31º de dezembro é estou votando pela irregularidade do período das contas do fundo municipal de apoio aos pequenos negócios de João Pessoa período em que o fundo foi administrado pelos senhores Márcio Diego Fernandes e Paulo Roberto Fernandes justamente 1º de junho é que ele pegou o mês de junho e no mês de junho houve concessão de empréstimo como a senhora Olenca Tagino Maranhão Pedrosa só administrou a partir de agosto e não teve essa movimentação extorsamentária na concessão dos créditos por consequência e no segundo semestre de 2016 que foi o ano eleitoral não teve concessão de crédito assim como informou a auditoria estou votando pela regularidade com ressalvas aplicação de multas de 2 mil reais apenas aos 2 primeiros gestores ao senhor Márcio Diego Fernandes Tavares e ao senhor Paulo Roberto Fernandes pelo mesmo motivo inclusive estou dizendo no caso da irregularidade sob o aspecto formal em razão da execução de despesas relativas à concessão de microcrédito pela via extorsamentária quando deveria ocorrer pela via orçamentária sem imputação de débito por ausência de indicação de dano ao erário não houve indicação de dano ao erário quer pela auditoria quer pelo Ministério Público de Contas e as recomendações estou reproduzindo aqui apenas colocando no infinitivo para dar o formato aqui do voto pedir recomendação à atual gestão da Secretaria para buscar uma maior correlação entre os créditos disponibilizados e aprimorar o planejamento orçamentário melhorar a avaliação de propostas e controle de empréstimos obstar a concessão de crédito para o mesmo empreendimento a pessoas diversas com caracterização do desvio de finalidade do programa aprimorar os registros contábeis gerenciais do fundo coibir a disponibilização de recursos a particulares antes da assinatura do termo de adesão e primar pelo registro das despesas que aliás foi o que motivou no voto do relator a irregularidade e informar que a prestação de contas pode ser revisada é o voto conselheira Noviana com relator conselheira Antônio Clávio aprovado o voto do relator por unanimidade passamos assim ao processo do item seguinte é o item também em minha relatoria secretaria de finanças de Campina Grande doutor Caio de Oliveira Carvalcante pediu para usar da palavra também no seguinte não é doutor Caio eu vou fazer em bloco então o relato dos itens 16 e 17 eu peço autorização à câmara para fazer em bloco é o processo 4186 barra 22 e o 4187 barra 22 no primeiro é a prestação de contas proveniente da secretaria de finanças de Campina Grande o gestor é o senhor Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga ele prestou contas a auditoria examinou traz os números a execução da despesa foi de 128 bilhões de reais a auditoria detalha por ação por programa traz os principais é houve um salto né nas despesas mas porque a secretaria passou a abrigar todas as despesas relacionadas a dívida contratual inclusive a refinanciada do próprio instituto inclusive traz o quadro de pessoal emerge aqui irregularidades houve notificação do gestor apresentação de defesa e no final da defesa diz a auditoria que restou a seguinte irregularidade contratação de serviços de assessoria contábil valendo-se de inexibilidade de licitação diz a auditoria que é irregular lá o ministério público através do doutor Manuel Antônio Santos Neto pugnou pela regularidade com ressalvas e aplicação de multa com recomendação no outro processo é a prestação de contas contas provenientes da procuradoria geral do município de Campina Grande aqui o gestor é o senhor Aécio de Souza Melo Filho lá na procuradoria em 2021 o orçamento permitiu que ela executasse 8 milhões e meio de despesas mais uma vez a auditoria detalha por ação por fonte e no final após examinar todo o material a auditoria entende que depois de defesa que o as evas foram devidamente esclarecidas pelo gestor mais uma vez doutor Manuel Antônio Santos Neto representando o Ministério Público aqui no caso ele pugna pela regularidade sem qualquer aplicação de sanção o voto relator nos dois casos é também seguindo o segundo pronunciamento ministerial porque a contratação de contador já é admitida pelo tribunal na sua jurisprudência tem a palavra doutor Caio Cavalcante Caio de Oliveira Cavalcante o ABPB 14199 nos dois casos doutor Gustavo Henrique e doutor Aécio Mello cumprimentando vossa excelência senhor presidente cumprimentando os nobres conselheiros doutor Arnobio doutor Antônio Cláudio doutor Oscar cumprimentando a digníssima representante do Ministério Público doutora Sheila os servidores da casa a quem cumprimento na pessoa doutora Nilma como bem relatado vossa excelência vossa excelência já adianta o voto e a defesa não vai aqui se alongar mas apenas para reforçar que essas são as primeiras duas PCAs da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima e duas PCAs que uma delas chega sem nenhuma irregularidade que é da Procuradoria do Município e a segunda da Secretaria de Finanças que em outros momentos teve uma série de irregularidades a ser explicada dessa vez apenas uma ainda que a corte já tenha se posicionado sobre a regularidade da contratação dos serviços técnicos da doutora Cláudio Leitão a auditoria e o Ministério Público ainda segue a linha de entender dentro da autonomia que tem de que não é possível a contratação então só com essas considerações ressalta na gestão do prefeito Bruno Cunha Lima agradeço a participação agradecemos a participação do V. Exª com a palavra ao Ministério Público de Contas no que tange especificamente ao processo constante do item 16 como sendo aquele número 041-86 barra 22 que trata da prestação de contas do senhor Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga à frente da Secretaria no exercício de 2021 como já colocado por sua excelência o relator há um parecer da palavra do excelentíssimo senhor procurador Manuel Antônio dos Santos Neto em que sua excelência conclui pela regularidade com ressalva combinação de multa e baixa de recomendação ele o fez especificamente no que toca a questão da contratação de serviços de assessoria técnica de natureza contábil junto a CLAIR e Leitão Contabilidade Pública Limitada inclusive com o SPEC em interpretação da lei 8666 barra 93 que apesar do exercício ser 2022 mas ainda 21 mas mesmo que fosse 22 ainda estamos na vacácio leges ainda é possível na verdade até março de 2023 lançar mão da 8666 barra 93 para fins de celebração de contratos dessa natureza prorrogação enfim e também o fez com fulcro em decisões tanto do TCU quanto do STJ por fim arrimando-se num parecer normativo o de número 16 barra 2017 eu vou complicar mais ainda e vou dizer que da mesma forma que eu me preocupo com a contratação de serviços advocatícios junto ao vamos dizer junto a praça né para não usar o termo mercado própria me preocupa também a contratação desse tipo de serviços quando o município de Campina Grande doutor relatou sendo do conhecimento de todos conta com uma controladoria geral e o interessante é que a controladoria geral do município de Campina Grande foi criada ainda nos idos de 2002 depois ela sofreu por meio também de lei da mesma hierarquia sendo complementar sofreu duas alterações grandes por meio da 143 que é de 2019 e da 150 que é de 2020 quando a gente deita a vista na última alteração e aqui eu fiz uso de um aplicativo com uma funcionalidade muito boa que é o CG Leis está disponível no portal do município de Campina Grande e mais especificamente consulta o teor dessa lei a 150 barra 2020 a gente lê que compete a controladoria geral do município CGM dentre muitos incisos eu vou frisar apenas três o dois aliás o um assegurar o fiel cumprimento das leis das normas e dos procedimentos através de ações de auditoria preventiva de controle e de correição nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do município que tornem eficaz o controle interno então certamente muito desse trabalho de assessoria e consultoria de natureza técnico contábil cabem nessa redação do inciso um do artigo quinto da lei complementar municipal 150 barra 2020 o três também diz coordenar e executar o controle interno visando exercer a fiscalização do cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e mais adiante diz assim assessorar o poder executivo e suas secretarias nas relações com os órgãos responsáveis pelo controle externo na esteira daquilo colocado pela própria constituição federal acredito que no artigo 75 e por fim executar as atividades de controle interno de correição de ouvidoria e de transparência pública monitorando as etapas de coleta e de tratamento primário dos elementos necessários à transparência pública do município então a teor daquilo que foi colocado por uma lei complementar eu não atino com a razão porque ainda existem contratos dessa natureza já que também sabido e consabido que a controladoria geral do município vem cada vez mais ganhando musculatura sobretudo no que tange a realização de concurso público ao treinamento do staff de servidores ali lotados enfim ao próprio fluir do tempo que em tese em princípio nos torna mais experientes e até mesmo mais expertos razão porque eu além das motivações que já foram listadas por sua excelência o procurador Manuel Antônio dos Santos Neto ainda assinalam que dita contratação de certo modo esbarra vai de encontro se mostra no mínimo sobreposta àquilo que a legislação municipal com a segunda lei mais poderosa depois da lei orgânica do município assim dispõe e nesse sentido me pronuncio olá facultada com relação ao segundo processo que vossa excelência já adiantou não é isso? já eu não e aí foi para o item 16 para o item 17 o 041 87 barra 22 eu ratifico os mesmos termos tanto do pronunciamento escrito que recai sobre o mesmo procurador quanto das colocações orais pois não palavra facultada com a palavra o relator para o voto de minha lá bom nos dois casos a única irregularidade para o processo da da secretaria de finanças que a auditoria emergiu foi a questão do contrato da contadora e essa câmara já tem jurisprudência o tribunal também para aceitar o contrato dessa natureza e por isso o voto é pela regularidade da prestação de contas com aquela informação que a prestação de contas pode ser revisada no caso da procuradoria onde a auditoria não anotou nenhuma irregularidade no final da sua análise e assim também o ministério público de contas o voto também é pela regularidade da prestação de contas e informação que pode ser pode ser revisada são os votos para os dois processos a segunda câmara aprovados os votos por unanimidade seguindo seguindo a pauta na ordem de inversão doutor Caio ainda representa e solicitou para isso o uso da palavra agora doutor Diogo Flávio Lira Batista processo do item 18 relatou o conselheiro Antônio Cláudio processo 5139 barra 21 senhor presidente senhores conselheiros da procuradora demais presentes o processo anunciado em boa excelência senhor presidente trata da prestação de contas da secretaria da administração de Campina Grande exercício 2020 tendo como responsável o senhor Diogo Flávio Lira Batista após a a defesa apresentada em relações de regularidade inicialmente apontada pela auditoria a instrução manteve as seguintes necessidade de detalhamento e esclarecimento das despesas classificadas no elemento outras despesas variáveis pessoal civil vem como apresentar todas essas despesas acompanhadas de documentação comprobatória da regularidade das mesmas não houve apresentação do controle referente às entradas e saídas de materiais do estoque físico do almoxerifado e o uso indevido do instituto da contratação temporário por excepcional interesse público o ministério público emitiu o parecer 15.6222 da lágrima do doutor procurador do doutor procurador geral doutor Brades Tibério Luna Camilo que pugnou pela regularidade com ressalvas da prestação de contas aplicação de multa assinação de prazo para encaminhar a documentação faltante ou incompleta reclamada pela auditoria e envio de recomendação é o relatório informe para a defesa que o relator vai acompanhar o ministério pouco quanto a aplicação de multa regularidade com ressalvas e recomendação renovando o bonde de acordo senhor presidente nesse caso até para adiantar o tempo a defesa prescinde a palavra do ministério público de contas o ministério público de contas mantém toda a sua integralidade o pronunciamento da lágrima do excelentíssimo senhor procurador geral do braço santibério no sentido no sentido de que as irregularidades que foram tidas como remanescentes mesmo ao depois de juntada a defesa com documentos como sendo ausência de detalhamento das despesas classificadas no elemento outras despesas variáveis pessoal civil além da inexistência da documentação comprobatória de sua regularidade a ausência de controle referente às entradas e saídas de materiais do estoque físico do almoxarifado que cria uma certa insegurança no que tange a gestão patrimonial além da falta de transparência e o uso indevido da contratação temporária por excepcional interesse público o que esbarraria sobretudo nos princípios da legalidade e da impessoalidade além da isonomia e moralidade conduzem tanto para regularidade com ressalvas quanto para a combinação de multa pessoal ao senhor Diogo Flávio Lira Batista foi titulado a secretaria da administração do município de Campina Grande no exercício de 2021 e é como opina palavra facultada com a palavra o relator para o voto em relação às regularidades remanescentes após a defesa apresentada observa-se no que tange só um minuto vossa excelência deseja fazer alguma explanação doutor Maris não eu acho que não posso ah pois não porque vossa excelência se aproximou eu achei que também era algo interessado nesse processo pois não desculpe doutor observa-se que no que tange a necessidade de detalhamento esclarecimento das despesas classificadas no elemento outras despesas variáveis pessoal civil e comprovação da regularidade das mesmas se refere a despesas empenhadas em 2020 no elemento 16 outras despesas variáveis pessoal civil num valor total de 1.664.750 reais cujo histórico do desempenho apresentou descrição genérica sem detalhamento o gestor informou em sua defesa que todos os empenhos indicados se referem ao pagamento de despesas realmente variáveis com horas extras adicional noturno um terço de férias ou diferenças remuneratórias que precisaram ser corrigidas em meios diversos daqueles de sua competência originária que foram corretamente classificados no elemento 16 centralizando seus argumentos na correta classificação da despesa conforme portaria interministerial 163-2001 e trazendo aos altos relatório mensal por agrupamento de rubrica de cada uma delas um terço de férias de senhores rotundas etc. a auditura manteve seu entendimento em razão do histórico genérico dos desempenhos listados e não quanto a classificação econômica da despesa verifica-se que nos autos da PCA de 2019 da Secretaria de Administração processos e não processos de não ocorreu a mesma irregularidade a qual foi lidida pelo mesmo auditor que indicou a falha nesse processo em face de idênticos esclarecimentos da defesa sendo recomendado pelo algo técnico naquela oportunidade um maior detalhamento do histórico dos empenhos da despesa em questão. Quanto ao não envio de controle referente à entrada e saída de materiais do estoque físico do homo xerifado, o gestor informou que o relatório de homo xerifado das folhas 54, 50 e 54, que deve ser considerado suficiente por esta corte para o cumprimento da resolução normativa 3.2010. Na outra vertente, conforme o entendimento exposto no acordo da C2TC 1979-20, da relatoria do conselheiro André Carlos Torres Ponte, essa é, pela sua natureza, não leva a ressalvo ou a aplicação de multa cabendo recomendações. O relator reforça a recomendação que foi feita, no sentido de que seja observada as normas relacionadas ao envio da documentação para prestação de contas a este tribunal para que não se repita a falha. No que tem já o uso indevido de contratação por excepcional interesse público, essa questão é ventilada. Todos os processos da Secretaria do Município de Campina Grande e a recomendação tem sido que o prefeito é que tome as providências para resolver essa questão. E, inclusive, essa questão está sendo tratada na prestação de contas do Poder Executivo do município de Campina Grande, a PCA de 2020. reforço aqui a recomendação para que a Secretaria da Administração, em articulação com o chefe do Poder Executivo, resolva essa questão das contratações temporárias. com essas considerações, o relator vota pela regularidade com ressalvas e com as recomendações. É o voto, senhor presidente. Conselheiro Arnaldo Viana. Com o relator. Também voto com o relator. Aprovado o voto de sua excelência por unanimidade. O processo do item seguinte é o processo do item 21. Vossa Excelência também é o relator, Conselheiro Antônio Cláudio. Processo 72, 41, barra 20. Agora sim, doutor José Fernandes Maris, já está devidamente identificado na ata, pretendo usar da palavra. Processo anunciado, ele diz respeito à prestação de conta da Agência Municipal de Desenvolvimento de Campina Grande. Exercício 2019, responsável, senhor Nelson Gomes Filho. Após a defesa apresentada, a auditoria assim se pronunciou. Pelo translado e tratamento das erros relacionados da alienação de imóveis para os autos do processo 7777-21, instaurado com o fim específico de apurar eventuais irregularidades ocorridas em razão da alienação de bens imóveis pela agência, que envolve a ausência de autorização legislativa, procedimento de citação, avaliação prévia da alienação dos bens imóveis, alienação de bens imóveis por valor excessivamente inferior das erros de mercado, a ausência de cobrança de acréscimos contratuais, multas, juros e correção monetária referente aos atrasos na liquidação de parcelas decorrentes dos contratos de alienação de bens imóveis. E também inconsistência no balanço patrimonial em virtude da ausência de contabilização de créditos a receber rede decorrente da alienação de bens imóveis. Quanto às demais irregularidades, a auditoria manteve o seguinte, compatibilidade da natureza jurídica da agência em relação ao que consta na lei de criação da entidade, que é a empresa pública, e no registro junto aos órgãos competentes, está com uma autarquia. A ausência de prestação de contas dos fundos vinculados à agência, descumprindo assim a resolução normativa 3 de 2010. Embaraça a atividade fiscalizatória e descumprimento da legislação municipal no que é de respeito ao funcionamento dos fundos municipais vinculados à agência, em virtude da inexistência de separação orçamentária contábil dos recursos financeiros. A ausência de controle efetivo das obrigações assumidas pelos beneficiários junto ao Banco do Povo, bem como inexistência de esforço para receber os valores devidos à municipalidade e embaraça a atividade fiscalizatória. Não execução de programas e ações finalísticas da agência, funcionando a entidade como um fim em si mesmo. Isso porque a grande maioria dos programas e ações desenvolvidas foram na própria manutenção da agência. Realização de despesas não comprovadas ou anti-econômicas, despesas cartoriais, no total de 59.237 reais, sem que haja qualquer indicação de imóveis, aquisição de imóveis no exercício. Inconsistência no balanço patrimonial em virtude da ausência de contabilização de créditos a receber decorrente da alienação de bens imóveis e de microcrédito concedidos através do Banco do Povo. Realização de despesas com justificativa de dispensa ou inegibilidade de licitação, sem amparo na legislação, que seria a contratação de serviços contábeis e advocatistas. Por fim, as recomendações exeradas no relatório inicial a seguir transcrita. Recomendação da senhora Alana Fernandes Dias Carvalho, atual gestora do fundo, tomar conhecimento da situação de irregularidade do registro da natureza jurídica da agência, junto aos órgãos competentes, bem como pregar esforço para resolver de forma efetiva a situação. Orientar os servidores que alimentam o SACS para que, no momento do cadastramento do desempenho, seja informado o procedimento licitatório correto, bem como classifica as despesas corretamente. Ao senhor Bruno Cunha Lima Branco, atual prefeito, tomar as providências necessárias a fim de regularizar a situação dos servidores contratados por excepcional interesse público, que exercem atividades rotineiras e permanentes que deveriam ser executadas por efetivos. Registro que não existem servidores efetivos na agência. Sugestão da auditoria, após a defesa, que seja julgada irregular a prestação de contas, em razão daqueles fatos já informados, imputação de débitos, R$ 59.237,00, pela realização de despesas irregulares, aplicação de multa, fixação de prazo atual gestor da agência, para que regularize o registro perante a Receita Federal do Brasil e faça a prova junto a este Tribunal de Contas, fixação de prazo atual prefeito de Campina Grande, para que providencie estruturação legal do quadro pessoal da agência, promova o concurso público para provimento do quadro pessoal da agência, regularize o quadro pessoal e evite a contratação temporária sem o atendimento dos requisitos constitucionais. Comunique-se ao senhor Nelson Gomes Filho, que no tocante às questões relacionadas à alienação de bens imóveis, a matéria está sendo tratada no processo específico já citado. O Ministério Público, através do parecer do procurador-geral, Dr. Brades, Tiberio Luna Camilo, prognou pela irregularidade da prestação de contas, aplicação de multa, imputação de débito e recomendação. É o relatório, senhor presidente, eu informo a defesa que eu estou votando pela irregularidade da prestação de contas por um motivo aqui, que eu acho que no recurso, acho que foi uma falha da defesa, que não trouxe nenhuma explicação, nenhum documento contra essa questão apontada pela auditoria, que é um pagamento aqui de 59.237 reais por despesas cartoriais, sem a comprovação. Na defesa não houve nem qualquer pronunciamento, acho que foi até uma falha da defesa. Então, por esse motivo, o voto do relator já antecipando é pela irregularidade das contas com a imputação de débito desse valor, aplicação de multa pelas outras falhas apontadas e recomendação. Tem a palavra facultada, Dr. José Fernandes Marinho, já devidamente registrado o seu nome na rata, Dr. É só acionar o som aqui, Dr. Marinho, com a imputação de crédito, beleza? Dá um botãozinho aí, pronto. José Fernandes Marinho, AB 6851, advogado, Nelson Gomes Filho. Peguei esse processo já, obviamente, em andamento. Quero registrar perante a corte que das quatro prestações de contas do senhor Nelson Gomes Filho, duas já foram aprovadas, a de 2017 e a de 2018. E todas elas apontavam essas eivas especificamente. Ausência de autorização legislativa, quando tinha autorização legislativa, contratação por excepcional interesse público, exatamente para abrigar, porque o Aloysio Campos, é bom que se registre, ele não é só um Aloysio Campos habitacional, ele é um Aloysio Campos voltado para a indústria, é um Aloysio Campos voltado para o comércio, é um Aloysio Campos voltado também para a Tecnópolis, é um Aloysio Campos voltado também para a questão ambiental. Então, diante disso, de todos esses pontos, foi preciso e necessário que se fizesse a contratação de servidores para um determinado fim e por tempo determinado. O que diz respeito a questão desses 59 mil reais que a V. Exª informa, nada poderia fazer o gestor, porque ele já não estava, quando a apreciação, das prestações de contas de 2017 e 2018, essas prestações de contas foram publicadas recentemente, uma em maio deste ano e a outra agora, no dia 5 de nove de 2022. Então, todas essas recomendações apresentadas por essa corte foram absolutamente aplicadas e foram recomendadas, sugeridas, que a atual presidente, que inclusive fazia parte também da própria ANDI, antes dela ser transformada em empresa, através de lei, porque teve, tem lei, tem os autos do processo, lei, e todos os recursos, sem exceção, de todas as contas, todas as contas, elas foram objeto da inspeção especial, instada que foi a Controladoria Geral do município de Campina Grãi, pelo relator da inspeção especial, a 077777. Ela emitiu o seu parecer, o seu relatório, inclusive, na pessoa de um dos bons auditores que por essa corte passou, que foi o doutor Ricardo Wagner, foi auditor dessa corte, hoje é auditor da CGU, Controladoria Geral da União, passou, foi aprovado em concurso público aqui no tribunal, foi aprovado em concurso público na CGU, foi aprovado para o lado do norte, depois, pela questão do estágio probatório, viu que o tempo era muito longo, ele fez outro concurso para a própria CGU, passou aqui para o Paraíba, e hoje está a serviço de Campina Grãi. emitiu um relatório a pedido do doutor André Carlos, em que ele, sinteticamente, nas últimas palavras, sendo assim, com superdão nos exames realizados durante os trabalhos da auditoria da Comunidade Geral do município de Campina, conclui-se que a destinação dada aos recursos financeiros de alienação dos embalos do complexo do Luís do Campos, no período de 1 de 1 de 2015 a 39 de 2021, estão integramente adequados ao que disciplina a Lei nº 5.718, de 2014, especificamente em relação aos incisos 2 e 3. Ou seja, todos os recursos foram aplicados devidamente em passivo de capital, ou seja, de obras e infraestrutura. Então, essa corte já apreciou e já julgou a PCA de 2019, que após algumas idas e vindas e embargos declaratórios, concluiu por dois pontos, julgar regulares com ressalto para a questão de conta da Agência de Desenvolvimento Campina Grande 2017 para a gestão de nós como se fica. Reduzir a multa de R$ 5.000 para R$ 3.000, mostrando que todas as ervas, todos os pontos elencados e apontados e indicados pelo órgão técnico, pelo Ministério Público, da mesma forma, a de 2020, que também foi publicada no dia 2 do 5, aprovada também por unanimidade com todas as ervas apontadas agora nesse relatório. O que poderia fazer, então, o atual ordenador de despesas, que já saiu das hostes da ANAND, já não é mais servidor da ANAND. absolutamente nada, a não ser emitir um ofício, como foi feito, por exemplo, para a questão de prejuízo horário apontado pela auditoria, decorrente de ausência de cobrança de recréstimos contratuais em razão de atraso substancial na liquidação das parcelas dos contratos de alienação de bens imóveis. E o que ele faz? Em direção ao ofício, acatando sugestão da PCA de 2017, a doutora Alana Carvalho, no dia 22 de setembro de 2021, tão logo tomou conhecimento, sugerindo a vossa excelência determinar o setor contábil dessa empresa, que é operacionalismo, atualização monetária dos valores, apontados no relatório do TCE, cuja cobra seca anexo, enviando, posteriormente, ao setor público para notificar os eventuais devedores dos valores com os acréscimos contratuais, inclusive, dos que, eventualmente, sejam inadimplentes para o exercício, visando a lindir a eiva apontada pela autoria do órgão de controle. Então, senhores, o que era possível e que tivesse alcance dele foi feito sim, foi feito sim. Então, aqui não cabe, por exemplo, como entendeu aqui o respeitado, o reminente, a repressão do ministério, remanesce a reincidência. Como se todos tudo o que foi apontado foi agora, depois que ele saiu. E, enfim, ele não podia nada fazer mais. Então, tudo o que foi, estava ao alcance dele, foi feito para realizar. Tenho aqui um relatório da CGM apontando que todos os recursos, mas todos os recursos, teve fins definidos, teve um mapeamento, um rastreamento literal de absolutamente tudo, e todos os pontos apontados pela auditoria, que é alvo da PCA de 2017 e alvo também da PCA de 2020, porque, segundo a informação, os erros persistiam. Então, a PCA de 2017, volto a me repetir, foi aprovada, e agora, recentemente, no dia 5 de novembro de 2002. a PCA de 2020, decisão final, saiu no dia 2 do 5 de 2022, uma do 5 do 9 e a outra do 5 do 5. Acompanhamento das contas bancárias dos fundos, isso, de forma detalhada, se traz no relatório da CGM de Campina Grande, da Controladoria Geral dos Municípios de Campina Grande. Então, as razões que se fundamentam, o parecer, do Ministério Público, sobre um eventual acordo, que esse acordo foi modificado, inclusive, até o próprio Ministério Público, aqui, já foi uma observação, no toque da integralidade, da incomunicabilidade, da incompatibilidade, da natureza jurídica da ANT, tendo em vista a divergência do que consta na lei de criação, que já existia, já foi aprovado por essa corte que uma lei vale sim, era sim uma empresa, e aqui já está, o próprio meu cadastro nacional, já está apontando aqui que ela já é empresa. Então, aqui também fala, ainda que a tal Eiva tivesse, presente do exercício financeiro de referência, em 2019, a questão é que, formalmente, que se, em si só, não tem um condão de promover mácula em análise das contas, acompanhar os termos postos pelo corpo técnico no sentido necessário de prestação de contas, já não estava mais lá, isso era de 2000, essas contas aqui foram aprovadas e as recomendações saíram depois de 2020, que foi a última, é a última gestão dele. Então, enfim, todos esses pontos aventados foram alvos e objetos de uma percusciente análise feita pela controladoria geral do município de Campina Grande, que apontou de onde saíram os recursos e para onde eles foram alocados. Então, simplesmente atirar dessa forma, apontando vícios formais que podem ser corrigidos, aqui não se aponta uma só dano e risco ao erário, aqui não há indício do acupletamento, de malversação de recurso público, de emprego irregular de verbas públicas, não há absolutamente nada a não ser vícios meramente formais, coisas que podem ser sanadas, plenamente sanadas. Então, diante dessas observações, todas constantes, inclusive aqui, o ministério público salienta, fala, salienta-se, ademais, que tal eiva vem sendo apontada reiteradamente nos autos para prestar conta das entidades de assistência financeira de 2015 e seguintes, sendo uma das razões para o julgamento pela irregularidade das contas de 2017 do acordo 365. Só que esse acordo 365, através de um recurso de recortação, por mim, apresentado, foi revisto por essa corte e julgado totalmente procedente. e foi aqui, nesse caso específico, julgado pela regularidade com aplicação de multa. Então, são pontos fundamentais como esse, que, infelizmente, o tempo é exíguo, mas, deixando bastante evidente que não existe um só ponto que se fale de malversação de recursos públicos. Basta dizer que o Aluísio Campos foi adquirido através de processo desapropriatório pelo valor de 2 milhões e 200 mil reais. Somente de alienações de bens, suplanta 9 a 11 milhões de reais. Um proveito econômico imenso para o município de Capina Grande. E ali, volto a dizer, não é só 4 mil e 100 casas, que depois acrescentava-se mais 1.500 casas. Ali não é só habitacional, ali tem indústria plantada, tem indústria de solvente, tem indústria de tintas, tem indústria de asfalto. No campo de comércio, lá tem um polo de modas devidamente instalado, e esse polo de modas vai ser, com certeza, absoluta, tem como base e vai fazer concorrência com Toritama, com Santa Cruz do Capibaribe, vai ser um grande empreendimento para a Capina Grande, vai atrair muitas empregabilidade, emprego e renda para o município. Então, propulgo, com as vossas excelências, que julguem pela regularidade das contas, se tiverem qualquer tipo de dúvida a respeito do que é que estou falando, peço vista desse processo, para que possa fazer uma análise mais calma e mais serena, e se existe o defeito de ausência de informação nesse caso específico, aqui é o caso de se fazer um complemento de defesa. Essa corte, por diversas vezes, tem conferido essa possibilidade. Se, de fato, existiu a ausência de algum item que faltou provar, não tem dúvida, funcionaremos sem problema algum. Agora, deixamos, deixando bastante evidente que todos esses processos de alienação pública foram passados pelo atual presidente da ANDI, doutora Alana Carvalho, que, por sinal, é servidora pública, efetiva, também pelo servidor Ramon Rodrigues, também, que é servidor economista e servidor efetivo, e pelo senhor Rosalvo Menezes, que também é economista. Então, o critério extremamente rigoroso de todos os recursos arrecadados, todos os recursos arrecadados têm finalidade, e tiveram finalidades específicas. Então, peço que, se peça a vista desses autos, então, se for o caso, até sobrestar a retirada de pauta desse processo para que a gente possa completar, afinal de contas, aqui não existe sequer indícios de malversação de recurso público ou de um desvio de recursos, não existe nada disso. Então, aprovar... O senhor tem um minuto para concluir. Obrigado, senhor. Desaprovar por aprovar lançando mácula em uma prestação de contas que já teve das quatro, duas aprovadas, e dessas duas contas aprovadas, as mesmas eivas, as mesmas apontamentos, então, seria um venírio contra facto impróprio. Então, senhores, eu, nesse instante, conclamo a consciência de vossas excelências de justiça, serenidade e tranquilidade para se debruçar sobre esse caso. Não se quer aqui, em nenhum instante, ilaquear a boa-fé de vossas excelências, mas de apresentar a verdade dos fatos que sobrepõem a verdade até formal. Muito obrigado. Obrigado, senhor. A participação de vossas excelências. Passa a palavra ao Ministério Público de Contas. No presente momento, esta Câmara se debruça sobre a prestação de contas anuais do gestor da Agência Municipal do Desenvolvimento de Campina Grande, a AMDI, no exercício de 2019, sob responsabilidade do senhor Nelson Gomes, filho. de fato, o anúncio já, de certa forma, ratifica que a visão do controle externo é maciçamente retrospectiva e não propositiva. A alegação de que as contas foram ulteriormente julgadas regulares, inclusive por meio da insurreição, não tisna nem desvalora as colocações feitas pelo órgão auditor e pelo Ministério Público de Contas à luz dos elementos veiculados nos presentes autos de número 7241 barra 20. especificamente no que tange a primeira das irregularidades como sendo aquela que diz respeito à incompatibilidade da natureza jurídica da AMDI em relação ao posto pelo normativo legal de fato a pronunciamento específico do membro do Ministério Público cooficiante neste álbum processual eletrônico no sentido de que a incongruência de PC não impacta na presente prestação de contas ainda que tenha sido sublinhada pela auditoria reiteradamente quando da análise das prestações de contas dos gestores da referida azul. e sua excelência o procurador geral inclusive as folhas 702 faz um print de um arquivo relativo ao CNPJ da AMDI em que sua excelência entende pelo saneamento dada da atualização dos registros junto à receita federal mas há outras inconsistências há outras irregularidades que de variegada natureza pelo menos no sentido destes dois órgãos técnicos conduzem à irregularidade macro da presente prestação de contas eu colocaria duas delas como as de maior envergadura ausência de controle efetivo das obrigações assumidas pelos beneficiários junto ao banco do povo assim como inexistência de esforços para receber valores devidos à municipalidade ou seja o velho problema dos programas de concessão de renda há uma sede muito grande de apazigualmento das demandas sociais também nesta área econômica mas por outro lado até por força da ausência de conjugação de esforços com a procuradoria que vossa excelência um dia chefiou há um certo ouvidar dos créditos devidos à municipalidade como diz o vulgo há séculos esses empréstimos vão todos para a caixa das almas ou quase todos por quê porque já há uma carência que é maior do que todos os outros empréstimos sobretudo se levado em consideração as taxas o tempo não é a própria vamos dizer natureza de subsídio muito mais do que empréstimo desses valores em relação à rede bancária regular ou oficial e o segundo ponto porque o terceiro me parece que é algo passível até de submissão de prova é aquele que diz respeito a não execução de programas e ações finalísticas da agência assim uma agência do desenvolvimento que foi criada e aí me parece que ela foi criada doutor Arnobio só para o projeto Aloysio Campos é como se a existência da agência de desenvolvimento fosse justificada tão somente pelo projeto multimodal que se chama Aloysio Campos e por isso a Auditoria e o Ministério Público dizem que fica parecendo que a agência encerra um fim em si mesma com relação ao valor que foi até destacado por sua excelência o relator que diz respeito a realização de despesas não comprovadas e ou antieconômicas no valor de 59.237 reais e 67 centavos deitando vista nos pronunciamentos pretéritos do órgão técnico se chega ao primeiro relatório e aí especificamente a folha 257 item 4.1 ponto 2 ponto 3 denominado realização de despesas não comprovadas e ou antieconômicas há um entendimento mais aclarado do que consiste a EVA a auditoria por meio de consulta aos sagres lista uma série de empenhos 105 106 383 384 1053 385 659 674 1052 386 e aí eu acredito que a falta de ordem que se deu a paginação dos autos ou até mesmo a ordem da consulta que foram vertidas em relação ao primeiro cartório de registro de imóveis de Campina Grande a ANOREG que é a Associação dos Notários e Registradores no caso da Paraíba ANOREG PB e ao cartório de registro e distribuição extrajudicial e o interessante é que as primeiras em relação ao primeiro cartório dizem respeito tão somente genericamente a despesas cartoriais a ANOREG taxas de escrituração e por fim ao cartório de registro e distribuição extrajudicial serviço notarial o problema e talvez porque a questão relativa a alienação de imóveis conselheiro Antônio Cláudio esteja correndo em autos separados a auditoria questiona e a defesa não carreou elementos suficientes para esclarecer este ponto o fato de as despesas com escrituração terem caído na conta ou no encargo do ente municipal por meio da agência municipal de desenvolvimento e não sobre os compradores e então continuou eu acredito ou não porque parece que houve uma mudança entre o primeiro relatório e isso o então oficiante na condição de membro da auditoria integrante da auditoria colocou uma disposição do direito civil no que tange a responsabilidade e despesas dessa natureza na conta do empregador ou do comprador melhor dizendo e nesse aspecto eu me recordo até de na verdade essa lição do código civil vem do direito tributário eu me recordo numa aula de direito tributário acho que o doutor André ainda se lembra dela doutor Arnobo também Maria do Livramento Bezerra de ter perguntado à professora do livramento por que é que num negócio com alinação de bem imóvel as despesas cartoriais ficavam a cargo do comprador já que ele já estava tendo de desembolsar uma quantia razoável e eu me lembro até hoje da resposta ela disse por uma simples razão querida porque a presunção para o direito tributário e civil é que o comprador tem melhor situação financeira econômica do que o vendedor que por algum motivo está se desfazendo de patrimônio então é lição básica primeiro e se questiona por que as despesas dessa natureza foram arcadas pela Amdi aí pode-se dizer por que a Amdi no caso operou subsídios em relação aos compradores que tinham todo um perfil socioeconômico de pessoa hipossuficiente mas ocorre que o projeto é multimodal o projeto não assambarca só pessoas físicas hipossuficientes ela também assambarca pessoas jurídicas nada hipossuficientes até pelas razões que foram declinadas da tribuna então o fato é que aqui nos autos não houve a explicitação das razões por que a agência o ente municipal em última análise arcou com referidas despesas cartoriais o fato de o então titular da agência não mais se encontrar à frente da entidade não faz cair a responsabilidade de prestar as devidas contas os devidos esclarecimentos enfim até colaborar como fez o controle interno que nesse caso funcionou como ponte mas não como instância vinculante então o fato de haver pareceres relatórios laudos quaisquer outras produções intelectuais da controladoria geral do município acerca dos processos e procedimentos da ANDE não necessariamente vinculam o controle externo subsidia a clara auxilia como colocado pela constituição mas não vincula o controle externo não está vinculado aos dicta do controle interno razão porque conclui exatamente nos termos do parecerista o excelentíssimo senhor procurador geral no sentido da irrealidade das presentes contas de 2019 da ANDE sob a responsabilidade do senhor Nelson Gomes filho combinação de multa imputação de débito ao citado gestor ainda que ulteriormente por meio de recursos se esclareça a miúde a questão do pagamento de taxas que em princípio não tocariam ao ente municipal e baixa de recomendações à atual gestão é como a opinião excelência questão sofática um minuto e um minuto eu farei a observação a primeira é que eu fui procurador geral do município de Campina Grande a procuradoria não alcançava em nenhuma hipótese as descentralizadas as empresas descentralizadas ou seja as autarquias as empresas públicas que tinham seu corpo técnico próprio esse é um ponto aí a assessoria jurídica se lá da ANDE que era inclusive se eu não me recordo aqui mas eu acho que a doutora Alana era uma das componentes da assessoria jurídica ainda também não fez ainda impossível ser feito essa essa observação essa cobrança e tudo mais isso é um ponto o segundo e aí eu encerraria a minha questão fática é no que é de respeito a questão do pagamento de emolumentos carturais do Dr. Claudio isso decorre obviamente isso decorre obviamente a transferência de domínio do município de Campinari através de autorizativa a ANDI se a contadoria não apresenta as informações na caso absolutamente de se ou então se conceder um prazo especificamente para que se apresente mas o fato é que essas despesas foram de cartórios e não teve nenhuma localização nenhuma atitude de avançar em recursos públicos do município o fato já foi bem esclarecido o resumo da apreciação de contas é essa despesa do cartório que o relator já deu notícia a palavra está facultada então para esclarecimentos a senhora tem a palavra para o voto o presidente senhores conselheiros como eu adiantei no final do meu relato o motivo que estaria levando o relator a votar pela irregularidade e imputação de débito seria essas despesas cartoriais que não foram explicadas na defesa escrita inclusive também aqui na defesa oral não houve uma explicação eu penso que no recurso vai se trazer a justificativa para essas despesas mas no processo não tem nenhuma explicação para o pagamento dessas despesas com relação às outras irregularidades essa questão da incompatibilidade da natureza jurídica já que ela seria uma empresa empresa pública e estaria registrada na Receita Federal como autarquia isso foi corrigido o próprio Ministério Público no parecer verificou que houve essa correção uma questão aqui relacionada a contratação de contador e advogado o tribunal já tem decidido que é possível por inédito de licitação agora as outras irregularidades que já vem há muito tempo inclusive ele é gestor desde 2017 poderia ter sido corrido mas não foi então seria essa questão da falta de prestação de contas dos fundos vinculados a essa agência são quatro fundos o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico Tecnológico Social tem o Fundo Municipal de Apoio a Mica Empresas o Fundo de Apoio ao Empreendimento Popular e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico Social Aloysio Campos é uma uma mistura na prestação de contas com recursos desse fundo na defesa até os fundos não estariam recebendo recursos então não tinha por que fazer essa prestação de contas mas o fundo a Aloysio Campos ele ele está funcionando inclusive grande parte dos recursos utilizados nessa prestação de contas veio desse fundo dois de alienação de bens dois milhões oitocentos e sessenta mil para uma receita de três milhões e duzentos mil inclusive a própria auditoria que é um de outra irregularidade aqui é que a receita desse fundo é para pagamento de despesas para manutenção dessa agência então essa essa irregularidade já vem há muito tempo que é a falta de prestação de contas se algum desse fundo não tem movimento que se indique que não foi prestado porque não tinha movimentação de recursos outra irregularidade apontada pela auditoria já vem de outras prestações de contas seria a ausência de controle efetivo das obrigações assumidas pelos beneficiários junto ao banco do posto bem como a inexistência de esforço para receber os valores devidos a municipalidade e embaraça a atividade fiscalizatória do tribunal de contas também a inconsistência no balanço patrimonial em virtude da ausência de contabilização de créditos a receber decorrente da alienação de bens imóveis e de microcréditos concedidos ao banco através do banco do povo então são irregularidades que já vem há certo tempo e até agora não foi tomada providência no sentido de corrigir mas se fosse só por esse motivo aqui o relator como aconteceu em outras prestações de contas seria motivo de multa e mais não de reprovação das contas mas infelizmente essa questão dessas despesas com despesas cartoriais não houve justificativa eu penso que não há um recurso a defesa trará a documentação e a justificativa para essa despesa mas na situação que se encontra o processo no momento o relator entende e vota pela irregularidade da prestação de contas em razão desta despesa que não tem justificativa do seu pagamento vota pela imputação de débito 59.237 reais 66 centavos aplicação de multa de 3 mil reais não só por conta do débito votado mas por conta daquelas irregularidades que vem se repetindo ano a ano e não há providências por parte do gestor vota pelas recomendações sugeridas pela auditoria e também recomendação que foram feitas a atual gestora e também recomendação ao prefeito e o autor gestor no sentido de que analisa o funcionamento e a viabilidade da existência do órgão traçando estratégica para que se secute as finalidades para as quais a agência foi criada porque da maneira como está funcionando ele não está atendendo o objetivo para o qual foi criado portanto senhor presidente em resumo o voto relator pela irregularidade da prestação de contas imputação de débito aplicação de multa com as recomendações sugeridas pela auditoria com o qual o relator incorpora é o voto a multa de 13 3 mil reais 3 1, 2, 3 pois não o conselheiro há 9 anos com a multa vossa senhor presidente eu estava lendo aqui um memorial a defesa se reportou muito a prestação de contas aprovadas em exercícios outros e não rebateu o que estava sendo questionado pela auditoria na análise da atual da presente prestação de contas tudo se resume a meu ver a esse questionamento dos pagamentos aos cartórios 59 mil e poucos reais porque as outras irregularidades são do campo formal muito ligado também a contabilidade ou a parte operacional do órgão que é que eu digo até que o projeto Aloysio Campos é muito importante ele deve ser incentivado e servir de modelo porque é realmente revolucionário agora há no na nossa história uma tríade que é bastante conhecida o CPP não é código de processo penal não é cartório pastor e padre são três personagens que gostam muito de dinheiro eu estranho que o cartório tenha recebido e não tem um documento no processo não tem documento nenhum só tem o empenho não tem o recibo do cartório então sabe pela ordem não sei se eu poderia só questão fática seria o caso então de assinalar prazo para que se fosse apresentada essa documentação questão meramente contábil um documento vamos aguardar a sequência dos votos mas veja bem se a auditoria verificou que aquele pagamento foi feito a um cartório só falta o recibo do cartório ou tem o recibo do cartório e as vezes a auditoria faltou a explicação de que era a doutora já adiantou e já disse que era parte pagando pelo o vendedor o comprador o vendedor pagando pelo pelo comprador não se foi isso é estranho não agora só complementando aqui vamos admitir vamos admitir que tenha sido a prefeitura ou o órgão pagando pelo comprador isso não é normal quem paga o cartório é quem compra o imóvel agora se houvesse vamos admitir vamos admitir uma norma especificando que aquele programa ele quer dar tantos incentivos que inclusive a parte do cartório será pago pelo órgão aí abrangeria o pagamento mas não tem também de forma que eu acho muito fácil de resolver a questão no recurso de reconsideração vossa excelência poderá eu vou colocar em votação a preliminar de vossa excelência pois bem vossa excelência no caso foi uma preliminar vossa excelência pode até se antecipar eu vou o advogado da tribuna ele pede um prazo para apresentar documentos o meu papel aqui é conduzir exceção pois não se utilizou da sua prerrogativa de questão de ordem ou questão de fato e está pedindo um prazo para apresentar essa documentação dos 59 mil ou o recolhimento do valor que é uma previsão da lei orgânica do tribunal que há 30 anos está lá então vossa excelência está pedindo está requerendo em preliminar que o tribunal conceda ou a apresentação de documento num prazo ou o recolhimento escuta o relator que é o meu papel aqui nesta sessão é escutar o relator sobre a preliminar eu sou contra a preliminar porque na defesa nem houve pronunciamento sobre isso não houve qualquer justificativa não houve foi silente na defesa oral o advogado durante a sentença também nem tocou no assunto existe o recurso a decisão fica suspensa com o recurso então se apresente no recurso vossa excelência é contra a preliminar como vota sobre a preliminar o conselheiro as nove anos senhor presidente eu peço vênia ao nobre relator eu sou favorável a preliminar posto que pelo que lemos aqui do relatório a irregularidade que levaria a emissão a irregularidade das contas melhor dizendo seria essa questão dos cartórios se há um pedido para trazer a cópia dos recibos do cartório comprovando que esse pagamento foi feito por imóvel comprado pela prefeitura não é vendido tem que provar quem sabe lá se isso for o pagamento da fazenda aos herdeiros pode ter sido talvez a transferência até do domínio do município do Campinho da Grande para a própria Ande a transferência do domínio dos bens que pertenciam ao município à própria Ande é possível foi bem então seria eu sou favorável a preliminar e vossa excelência trará os recibos cópia dos recibos do primeiro cartório referente ao empenho 105 referente ao empenho 106 referente ao empenho 387 referente ao empenho 384 e 1053 esses são os empenhos principais o resto da anorega tem também 385 e 359 o resto é de 60 reais nesse princípio pois bem senhor presidente eu sou favorável pedindo venho ao nobre relator vossa excelência está lendo o quadro de folha 257 perfeitamente onde a auditoria diz conforme dados constantes no sagres verificou-se a execução de despesas cartoriais junto ao primeiro cartório de registro de imóveis de Campina Grande e a associação dos notários de registradores da Paraíba em que a descrição dos empenhos faça alusão ao complexo habitacional aluísio Campos abaixo segue a relação vossa senhora já leu a relação e ela continua ocorre que ao analisar o balanço orçamentário enviado pelo gestor não se verificou a realização de quaisquer despesas com aquisição de imóveis muito pelo contrário observou-se receitas com alienação desse tipo de bem a lei federal tal o código civil estabelece que o seu artigo 490 que as despesas de escritura e resiste fica uma carga do comprador razão pela qual faço necessário que o gestor apresente esclarecimentos a respeito dos empenhos listados acima sob pena de incorrer na irregularidade então na defesa que foi apresentada de fato não há esclarecimento sobre essa questão que o advogado pede o prazo eu creio que é uma prestação de contas milionária de muitos recursos em que o tribunal tem precedente de conceder esse tipo de prazo para recolher os valores ou no caso demonstrar eu também eu vou pedir ganhar o relator e dirigir de sua excelência e acolher esse prazo porque uma irregularidade não há prejeção de contas embora a gente diga aqui que o tribunal julga contas mas tem um reflexo na vida cotidiana de qualquer cidadão como houve o pedido da tribuna eu também acolho com base na lei orgânica acho que o artigo 12 da lei orgânica que há 30 anos está lá que reproduziu a lei orgânica do tribunal de contas da união permite aí as alternativas são ou comprova ou recolhe o valor devido que está sendo impugnado e indago a câmara qual seria o prazo então razoável já que a maioria venceu a preliminar 5 dias acho que é suficiente o relator concorda com o prazo de 5 dias já que houve a preliminar foi vencida a minha situação é conduzir a sessão e a sessão houve a suscitada e a preliminar e a câmara aprovou então vamos agora estabelecer o prazo 5 dias todos concordam então no prazo de 5 dias hoje é dia 13 venceria então dia dia 18 que é um domingo então até o dia 19 segunda-feira o gestor da ANDI tem o prazo para apresentar os comprovantes da despesa ou recolhimento do valor impugnado de 59 mil reais de 59 mil 237 reais 66 centavos fica deferida a preliminar orienta a secretária a lavrar a certidão que a câmara aprovou a preliminar nesses termos de deferir a requerimento só um detalhe senhor presidente a auditoria diz que não verificou a aquisição de imóveis por parte da prefeitura no exercício pode ser que o imóvel tenha sido adquirido no exercício anterior e foram pagos agora o risco embora cartório seja muito cobrador se tem um programa desse o que é que tem a prefeitura pagar o risco imobiliário mesmo de quem comprou se tiver se tiver a empresa vai para lá ela vai ela vai um subsídio não Brasília fez muito isso Brasília para se instalar Juscelino fez muitos benefícios agora é preciso estar descrito anteriormente no 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 bom então cabe a cabe a preliminar foi deferido tem o prazo até segunda-feira por maioria então fica na certidão que de acordo com o artigo 12 da lei orgânica do tribunal de contas foi deferida a preliminar requerida pelo advogado do gestor senhor Nelson Gomes de filho do nosso senhor Gomes filho a câmara por maioria contra o voto do relator deferiu a preliminar para que a documentação relacionada a despesa de 59 mil 237 reais 66 centavos fosse apresentada no prazo de 5 dias ou o valor impugnado recolhido o prazo vence no dia 19 de setembro de 2022 peça-se a certidão caminhe-se aos autos do processo está encerrada encerrada essa encerrada apreciação desse processo vamos ao seguinte o seguinte quem pediu para usar da palavra foi doutor doutora Vanessa Cabral Batista Soares relator é o conselheiro Oscar Mamet processo 5336-22 vem do DR senhor presidente senhores conselheiros doutora procuradora processo 5336-22 trata da licitação na modalidade tomada de preço número 1 de 2021 objetivando a contratação de empresa de engenharia especializada para a execução de obra referente à recuperação do pátio interno do porto de Cabedeiro bem após defesa apresentada a auditoria emitiu o relatório e se extrai do do relatório da auditoria o seguinte entendimento em relação às falhas emanescentes que houve ausência de documentos relativos a diversas a diversas fases da licitação a defesa alega que considerando tratasse de análise de licitação na modalidade de tomada de preço o envio dos documentos complementares da licitação restringir-se a acertames selecionados pela diretoria de auditoria e fiscalização para atendimento em 15 dias a contada a publicação de comunicação no diário eletrônico conforme dispõe a resolução normativa RNTC número 9 de 2016 a unidade técnica argumenta que o gestor partiu de uma premissa equivocada na interpretação da resolução normativa e no presente caso a auditoria após análise inicial do procedimento entendeu ser necessário e imprescindível o encaminhamento da documentação discriminada no item 1 do relatório não não podendo o jurisdicionado discricionariamente furtasse do envio dos documentos requisitados sob pena de dificultar a análise integral da tomada de preço em outra questão foi a ausência de registro de despesas nos sagres dos pagamentos decorrentes de contratação de serviços o defendente informa que a obra em questão já foi concluída conforme se extrai dos dados registrados junto ao portal da transparência em que aponta congruência entre o total de despesa e o que já foi pago após consulta a auditoria verificou que tais registros não se fazem constar nos sagres quanto a essa questão seu presidente inclusive tanto a auditoria como o ministério público levaram em consideração a licitação tomada de preço número 1 de 2022 mas na realidade o processo trata de uma licitação de 2021 então o ministério público de contas emitiu parecer no qual ao final opina pela irregularidade do procedimento de tomada de preço número 1 de 2022 e do contrato dela decorrente aplicação de multa e recomendações a autoridade responsável é o relatório senhor presidente tem a palavra a procuradoria jurídica do DR através de doutora Vanessa Cabral Batista Soares só um minuto só um minuto doutor o relator quer lhe dar uma informação para facilitar a sustentação oral da nota advogada quanto a realização da obra realmente essa questão trata-se de uma licitação de 2021 de turismo caminhou nesse sentido e o ministério público também nessa levada mas realmente as despesas estão registradas no SAT ocorre que notificar que o gestor não encaminhou a documentação da licitação questionável então a questão está na documentação que não foi encaminhada pois não é a palavra a vossa doutora pois não Vanessa Cabral Batista Soares OAB PB 16076 primeiro está na Segredo Câmara o nobre conselheiro doutor Oscar Mameli representante do Ministério Público e demais membros quanto a ausência de documentos eu vou enfatizar doutor Oscar que em momento algum a auditoria abriu prazo solicitando a complementação disso se trata de uma tomada de preço e o valor dela foi de 591 mil 523 reais e 19 centavos portanto abaixo do valor estabelecido na resolução normativa desse tribunal a número 9 de 2016 que estipula um um piso de 650 mil reais para daí poder exigir a documentação então quando se viu essa tomada de preço não foi exigido documento algum tanto é que o comprovante de protocolo de entrega da licitação não consta lá que a gente não enviou porque se a gente não tivesse enviado estaria uma planilhazinha com não documento de abertura não reserva orçamentária não e não tem isso tanto é que só foi solicitado as informações não se solicitou em momento algum de documento nem a posteriori se abriu qualquer prazo solicitando essa complementação você pode percorrer o processo todo aqui de baixo a cima só vem os achados de autoria e logo após o relatório inicial para a gente já fazer a defesa do porquê não enviamos os documentos e a nossa defesa foi no sentido de que não enviamos porque a resolução estabelece esse piso se a licitação era de 591 mil não se abriu o campo para se colocar os documentos porque os documentos não foram enviados agora em momento algum se furtou de enviar a documentação se for solicitado nós enviaremos mas não foi portanto eu 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 vou enfatizar de que em momento algum se solicitou e se abriu o prazo para a gente poder enviar deve ser importante ser relevada a manutenção da regularidade e da sim regular porque a gente cumpriu com tudo que tinha de fazer nós informamos a licitação ela foi analisada de forma vamos dizer assim excessiva porque a exigência não tem encanto algum de se enviar a documentação toda solicitada a resolução não disciplina assim dessa forma os outros auditorios já entendeu superado remanesceu só o 2.4 que ele continua dizendo que não registra nos sagres mas eu acabei de consultar os sagres e a despesa está lá e no portal de transparência se vocês entraram agora está lá também foram dois empenhos se consultar pelo número de empenhos e acham os sagres facilmente então por estas razões eu rogo que vocês revejam o funcionamento e a orientação da auditoria devem dar por regular sim a licitação e o contrato da decorrência só isso palavra ao ministério público de contas no parecer encartado aos presentes autos do processo 53 36 barra 22 a opinião vai na conformidade daquilo que foi colocado pelo órgão técnico da corte pela irregularidade do procedimento na modalidade tomada de preços 001 barra 2022 do contrato dela decorrente e combinação de multa ao gestor do DEE o senhor Carlos Pereira de Carvalho e Silva além de baixa de recomendações a mencionada autoridade da autarquia estadual de estradas de rodagem bom eu deitei vista nos arquivos que constituem os presentes autos eletrônicos e de fato a folha 2 dos autos há uma informação no sentido de que a presente tomada de preços está nominalmente em valor inferior àquele da resolução 09 barra 2016 como alçada para fins de envio de documentação complementar como disse no item 2.1 do edital de tomada de preços na modalidade menor preço hora em exame lê-se que o valor estimado para execução do objeto é de 591 mil 523 reais salvo equívoco o valor de assada para tomar as empresas é 650 mil então de fato claro que a procuradoria jurídica do DR até poderia por ocasião da defesa ter promovido a juntada da documentação complementar em termos de colaboração com o controle externo mas por ocasião do relatório da análise de defesa a própria auditoria considerou afastadas várias das irregularidades que ela arrolou no pronunciamento inaugural e a maioria maciça delas está associada à ausência de juntada ou envio das peças à corte de contas à luz do prescrito na resolução normativa RNT 609 barra 2016 eu vou também passar ao largo da questão de eventual existência de sobrepreço até porque não é o caso de se misturar alhos com bugalhos e nesta fase do conhecimento que diz muito respeito à adesão ou não daquilo que foi colocado no procedimento ao marco normativo regulador do procedimento de PC e não à existência de eventual sobrepreço ou coisa que conduzam à imputação de débito razão porque especificamente neste caso por dever de ofício eu ratifico os termos do parecer de número 1668 barra 22 mas registro que à luz dos elementos carreados nos autos de fato os valores não se subsumiam naquilo colocado nos artigos 5º e 6º da resolução normativa 09 barra 2016 por quanto o valor estimado do procedimento em tela fica abaixo ou está abaixo daquele que foi estabelecido na mencionada resolução isso não quer impedir nem de longe que quando da eventual análise da regularidade ou não da execução dos recursos que foram carreados por meio de contrato e ou termos aditivos o tribunal de contas conclua ou dê pela existência ou não de irregularidades atendentes à execução contratual mas não à questão do procedimento sobre os aspectos formais nesse sentido que o parecer oral caminha ou seja pelo afastamento das evas que dizem respeito à ausência de documentos em caráter complementar por quanto o procedimento originário tem valor de alçada inferior àquele estabelecido no artigo próprio da resolução 09 barra 2016 tanto assim que as folhas 222 e 223 o ministério público praticamente ecoa a narrativa do órgão técnico e todas as pretensas irregularidades dizem respeito à ausência de ausência de solicitação da unidade competente para abertura da licitação autorização por agente competente para promoção da licitação no termo de referência do orçamento básico declaração de atendimento nas condições de acessibilidade da obra indicação de dotação reserva orçamentária compatível com o crono financeiro parecer jurídico atas de abertura atas dos documentos de habilitação e proposta vencedora do certame todas elas podem ser capituladas como ausência de documentação complementar que eu repito só é cabível quando o valor de alçada baixado em normativo próprio por este tribunal é atingido ou superado é como opina fala facultada para falar o relator para o voto bem senhor presidente a auditoria desde o relatório inicial que discrimina toda a documentação que deveria ser encaminhada a resolução realmente ela fala num limite de 650 mil reais para encaminhamento da licitação logo que realizada mas também no parágrafo segundo do artigo 11 da referência de resolução diz quando em inspeções e diligências poderá fiscalização do tribunal fixar prazo para entrega de documentos ou prestação de informações o que foi feito foi notificado o gestor para no prazo regimental de 15 dias apresentar esclarecimentos e essa documentação reclamada pela auditoria apenas o gestor vem aos autos dizer que não está obrigado a apresentar a documentação porque a resolução limita em 650 mil reais então seu presidente resumindo a situação a irregularidade é essa falta de encaminhamento dessa documentação houve houve a devida citação dos gestores não apresentou a documentação quanto a realização da despesa houve uma confusão da auditoria em informar que se tratava de uma tomada de preço 01-2022 mas na realidade é 01-2021 e essa e essa despesa está comprovada está foi apresentada ao SACS apenas a licitação não foi encaminhada com a documentação que é necessária para a análise pela auditoria nesse sentido senhor presidente propõe que esta câmara julgue irregulares a licitação e o contrato decorrente aplique multa pessoal ao senhor Carlos Pereira de Carvalho e Silva no valor de 3 mil reais assinando no prazo 30 dias para recolhimento é a proposta senhor presidente conselheiro Arnaldo Viana como foi o parecer escrito do ministério público o parecer do ministério público foi pela irregularidade da tomada de preço só um minuto eu estou tentando uma caixão faca só um minuto eu vou considerar a palavra a vossa excelência só um minuto esclareceu a vossa excelência o parecer oral me parece que foi divergente não é doutora? sim o parecer oral foi divergente mas por dever de ofício eu ratifiquei os termos do parecer escrito e o fiz por quê? porque a auditoria subsidiou os autos com conclusões no sentido de que o procedimento seria irregular por força do não envio de documentação na sua visão em caráter complementar mas obrigatório não apenas complementar obrigatório e eu entendi que de fato o que está estabelecido na resolução normativa 09 barra 2016 é que o valor de alçada são 650 mil reais então o apanhado dos elementos processuais que foi colocado à disposição da auditoria está de acordo com a resolução 09 barra 2016 quando do primeiro relatório inicial a auditoria já rolou essa ausência de vários documentos e na defesa o procurador jurídico do DER faz remissão à resolução e diz olha nós não enviamos porque a resolução 09 barra 2016 não estabelece como obrigatório esse envio já que o procedimento ficou abaixo dos 650 mil reais como eu disse quando falei há pouco isso não impediria a defesa de por ocasião de sua manifestação vindo aos autos provê-los com a documentação reclamada pela auditoria até por uma questão de colaboração com o controle externo e aí por isso que eu não pedi pela irregularidade do procedimento e nem combinação de multa se formos para aplicar o grão de sal e o princípio da equidade processual então é o caso agora de se conceder prazo porque está-se na iminência de julgar se regular um procedimento que está mal instruído está mal instruído inclusive por falha por parte da defesa que não foi calta já entendemos vou conduzir a sessão o senhor se levantou para eliminar para conceder um prazo ao DR para apresentar os documentos precisamente uma palavra o relator eu também esperava que a defesa fizesse isso apresentou nenhum documento não apresentou o documento a doutora foi diligente como defensora da lei da cidadania agora agora eu entendo que a defesa a defesa poderia ter levantado esse aspecto como agora há pouco já julgamos um processo que foi concedido de prazo a advogada a senhora concorda com a preliminar eu só licito da advogada se se a a a essa essa possibilidade de concessão de prazo para encaminhamento dessa documentação a o ministério público levantou a preliminar para assinar um prazo para o DR apresentar essa documentação que está faltando o relator quer ouvir vossa excelência doutora Vanessa pelo DR sob pena de a conta ser considerada irregular concorda com a preliminar com a preliminar mas eu tenho empatismo em um momento algum se abriu o prazo para a gente juntar ele só mandou-se pronunciar já declarou irregular já dizendo que era irregular para não ter mandado nós já ouvimos vossa excelência eu acho que o som está um pouco claro que concordo uma palavra o relator para o voto para a proposta proponho que seja assinado o prazo de 15 dias para como estabelece a resolução para encaminhamento dessa documentação conselheiro nove anos como vota a excelência cata a proposta do ministério para eliminar e deu prazo de 15 dias como vota o conselheiro Antônio Cláudio eu voto também com o relator e utilizando aqui as palavras da doutora Sheila colocar o ingrediente nessa discussão salto aos olhos é que esse procedimento ele é classificado na matriz de risco como risco baixo foi a intenção disso aí para examinar um procedimento formal de licitação era muito melhor ter lá no ponto de Cabedelo examinado a obra muito mais eficiente ao trabalho que dá examinar a licitação de risco baixo para pedir papel mas vamos em frente né doutor e a obra e a obra ninguém viu não se foi feita ou não aqui há o privilégio da análise de licitação e o abandono do análise do contrato quando o contrato é é a partir do contrato que o recurso público começa a correr então para para fechar esse processo a câmara acatou a preliminar solicitada pelo ministério público e deferiu vai deferir por resolução não é isso o prazo de 15 dias ao DR para apresentar a documentação que a auditoria reclama a partir da publicação da decisão vamos em frente agradecendo a participação doutora Vanessa me permite um pequeno adendo até porque são muitos os que assistem a nossa sessão doutor André depois dela a assistência é baixa no curso mas depois é alta não sei se a excelência já constatou isso apenas para registrar que a causídica do DR colocou por mais de uma vez a ausência de concessão de prazo para a submissão de documentos atinentes ao procedimento mas justiça seja feita desde o relatório inaugural consta não é isso doutor Oscar consta da parte da auditoria o arrolamento de todos os documentos que não compõem os autos então por ocasião da defesa foram juntadas apenas documentações atinentes a pontos outros que não assambarcaram todos aqueles itens que foram listados pela auditoria então não há falar em concessão de prazo para fins de manifestação por parte da procuradoria jurídica do DR se quando dos 15 dias para a defesa já constava do relatório técnico a necessidade de prover os autos com esses elementos foi um imbróglio que aconteceu e a câmara eu creio que resolveu em bom tempo sob a orientação do ministério público de contas vossa excelência conselheira Oscar continuou com a palavra para o item 36 da pauta é o processo 14595 barra 21 doutor Rafael Santiago Alves está ali pacientemente aguardando a sua vez de usar a tribuna é o processo anunciado vossa excelência presidente trata de inspeção especial decorrente de denúncia insuficientemente formalizada contra o prefeito de São José de Sabugi senhor João Domiciano isso ainda vai ser hoje é danta segundo a respeito de supostas irregularidades referentes a nepotismo contratações de empresas irregulares e enriquecimento sem causa segundo a denúncia o gestor mantém entre os servidores municipais sua irmã seu pai sua tia seu sogro e seu cunhado em relação às empresas foi relatado pelo denunciante a contratação de quatro empresas cujos proprietários seriam parentes entre si e formaria um esquema de desvio de verbas públicas quanto ao enriquecimento sem causa foi informado que o gestor residia em condomínio de luxo em Patos adquirida a casa em 2019 início de sua gestão bem a auditoria analisada a denúncia elaborou relatório concluindo pela necessidade de notificação do gestor responsável notificado o gestor apresentou defesa analisada a defesa a auditoria conclui pela procedência dos fatos no tocante à ausência de transparência do contrato municipal número 17 2021 bem como em relação aos casos de nepotismo sugerindo inclusive imputação de débito no valor de 1 milhão 464 mil 816 reais 23 centavos pela inexistência de prova de desempenho das atividades para as quais os familiares foram contratados ou nomeados tudo de acordo com o quadro visando a ampla defesa e o contraditório deve ser o gestor notificado para apresentar as contra-razões e documentos correlados os quais julgar necessários em tempo mais uma vez deve ainda ser encaminhada a documentação requisitada as folhas em especial referentes ao segundo e terceiro itens da solicitação dos servidores expostos no seu relatório não se devendo ouvidar o cabimento de punição pela mão não entrega bem como a obrigação ainda do envio de toda a documentação referente aos parentes admitidos durante a gestão mais uma vez notificado o gestor encaminhou nova defesa a auditoria após a análise da defesa apresentada manteve seu entendimento anterior o ministério público de contas em parecer opina pela procedência parcial dos fatos apurados na presente expressão especial com imputação de débito naquele valor de 1 milhão 464 mil reais ao senhor João Domiciano Dantas II além da multa prevista no artigo 55 da lei orgânica do tribunal pelos motivos antes expostos e envio de cópia dos autos ao ministério público estadual para apuração de eventual prática de improbidade administrativa para facilitar a sustentação do nobre advogado quero dizer que restam ainda apenas duas servidoras contratadas foram mencionadas pela denúncia na denúncia e no relatório da auditoria e que o relator entende de que apenas é necessário a correção dessas duas servidores que ainda remanecem então a concessão de prazo ao gestor para a correção é o relator do Rafael Santiago tem a palavra com o nome já devidamente registrado na ata obrigado senhor presidente senhores conselheiros senhor relator só para ficar mais clara a situação com relação aos demais servidores os demais a situação está segundo informações no SACS está solucionada o que consta a assessoria de gabinete verificou que apenas restou as servidoras Damara Iris da Silva Lima contratada como professora e Suelen Santos Domiciano Dantas contratada como psicóloga Nesse sentido a proposta vai ser para baixa de resolução é isso? É uma baixa de resolução assinando o prazo aliás através através de acordo para regularizar a regularização para ser informado junto ao acompanhamento de gestão ok esses autos aqui vão senhor presidente senhores conselheiros diante do adiantamento do voto do nobre relator e para contribuir com a salariedade dos autos do julgamento a defesa prescinde da sustentação apenas frisando como já bem visto pela assessoria do relator que essa situação posta na denúncia em sua grande parte já foi resolvida pelo gestor e frisando também que durante a sua gestão uma enxurrada de denúncias anônimas foram aportadas nesse tribunal e também no ministério público local denúncias que todas praticamente todas foram já julgadas em procedência por esta corte e não trouxeram nenhum tipo de prejuízo à gestão do senhor João Domiciano Dantas II diante dos fatos a excelência requer a aprovação da proposta do voto do relator sem maiores prejuízos ao gestor denunciado muito obrigado para a atenção palavra ao ministério público de contas o ministério público de contas se manifestou por escrito por intermédio do procurador Luciano Andrade Farias no sentido já resumido da procedência em parte dos fatos carreados em denúncia apócrifa que foi processada como inspeção especial de gestão de pessoal e ao final por ter concluído pela contratação tanto de empresas quanto de pessoas físicas que estão no círculo da parentalidade consanguínea pugnou pela imputação de débito uma monta razoabilíssima que tem basicamente seu fundo sua razão de ser uma espécie até de desestímulo à prática do nepotismo que é coibida também pela súmula vinculante número 13 além da constituição desde o seu nascedor lá nos idos de 5 de outubro de 88 e mais proximamente pelo STF por meio de súmula vinculante que vincula inclusive órgãos de controle além dos órgãos administrativos e judiciais no sentido da vedação à contratação e em última análise ao benefício material seja patrimonial fiscal tributário financeiro subsidiário de parentes do gestor e bem assim envio de cópia dos autos ao ministério público estadual para apuração de indícios fortes de eventual prática de improbidade administrativa sua excelência o parecerista inclusive fala na possibilidade de combinação da multa do artigo 55 da lote que é aquela que diz respeito a em existindo dano ser combinado ser combinada multa em valor idêntico àquele do prejuízo bom alternativamente eu já peço dado também o adiantado do teor da manifestação do doutor relator que em não se reconhecendo em tóton a ocorrência de práticas de nepotismo ou de beneficiamento de parentes consanguíneos ou afins do prefeito João Domiciano Dantes II do município de São José do Sábogir que ao menos lhe esteja combinada a multa a que se refere o parquê no seu pronunciamento escrito embora não conste explicitamente do dispositivo do parecer porquanto houve sim a prática de nepotismo tanto assim que o Sagres ao depois de consultado revelou a alteração de status algumas dessas pessoas foram dispensadas remanescendo segundo informou o relator apenas dois casos de permanência de situação caracterizadora de nepotismo então a denúncia que originou mesmo apócrifa que originou a inspeção especial nesse sentido ela foi procedente ela não foi vazia ainda que tenha sido politicamente enviesada mas eu sempre acho que por trás do anônimo há alguém com medo de ser punido inclusive com danos de natureza funcional se for um servidor e particularmente entendo que o fato de ter havido alteração do status do liame que existia entre esses parentes do senhor João do Messiano Dantas II e a alteração a posteriori só corroboram a pertinência daquilo que foi colocado e concluído tanto pelo órgão técnico quanto pelo órgão ministerial razão porque ratifico os termos do parecer até relembro que a primeira cama desta corte tem vários julgados imputando débito em casos de nepotismo e em não sendo acolhido o pleito do ministério público no sentido da procedência que eu não colocarei como procedência parcial mas como da irregularidade desses vínculos ainda que ulteriormente expulgados dos sagres e bem assim do tramita pela imputação ou combinação de multa pessoal ao senhor João Domiciano Dantas II com base no 55 sem prejuízo da assinação de prazo para resolução das pendências e bem assim da remessa de acesso de líquido de acesso aos presentes ao Ministério Público Estadual para na conformidade da sua alçada e competencial apurar os indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa à luz a depender das constatações do diploma vigente à época a conduta para mim foi gravemente culposa ainda que não tenha havido e nem é o caso de se declarar a existência de dolo específico não somos instância criminal mas é no mínimo no mínimo muito estranho que um gestor lance mão da contratação de tantos parentes mesmo no âmbito do município como São José do Sabo Gi e não pense estar beneficiando essas pessoas em detrimento de outras e bem assim da reverência que todo gestor deve querendo ou não prestar aos princípios reguladores da administração que estão lá encrustados no artigo 37 da Constituição nesse sentido me pronuncio vai lá facultada parte de clarecimentos uma palavra o relator para a proposta como já antecepei seu presidente restaram apenas dois vínculos que devem ser regularizados então nesse sentido proponho que esta câmara recomende no sentido de que seja regularizada a situação das servidoras que são segundo informações dos autos são parentes do prefeito senhora Damara Iris da Silva Lima e senhora Suelen Santos Domiciano Dantas fazendo provas junto ao processo de acompanhamento de gestão do exercício de 2022 e determino o arquivamento dos presentes autos é assim que propõe a segunda câmara excelência só um um pedido se vossa excelência recomendar eu como prefeito não cumpriria não sendo bem sincero ou vossa excelência determina tem um acompanhamento é ou corremos o risco de a situação remanescer a mesma vamos contar só com a boa fé do gestor se bem que já resolveu muitas situações né e a boa fé está presente vossa excelência altera a proposta ou mantém altera para determinar que se se regularize pois não para medir no acompanhamento da gestão é isso para que seja comprovado no acompanhamento da gestão 2022 a segunda câmara continua o livro que diz é o livro que diz o livro chegou numa cidade ele não uma pessoa chegou na cidade e você é filho de quem? Mano é malaquia você é filho de quem? Mano é malaquia terceiro filho de quem? Mano é malaquia aí ele baixa no chão é buraco pau de gancho é furquia toda marmota que eu vejo é filho de mané malaquia parece que tem muito malaquia é um moço colocou a mãe a tia o sobrinho antigamente se fazia muito isso ninguém dava nem fé hoje ainda bem que tem a transparência né vamos seguir muito bom agora a palavra vai ao conselheiro Antônio Cláudio Silva Santos para o relato do item 37 5995 barra 21 vem de Nova Palmeira doutor Javi Vasconcelos da Silva Matos pediu para usar da palavra Palmeira né senhor presidente senhor conselheiro doutor procurador o processo ele trata de uma denúncia apresentada pelo senhor José Bruno Gomes Moura referente suporte e regularidade nas contratações de serviços de terceiros pessoas pessoa física em detrimento da aprovação do concurso público auditório analisando a denúncia informa inicialmente que essa denúncia ela envolve exercício de 2017 a 2019 no tocando caso aqui estão analisando a denúncia referente ao exercício de 2017 e a auditoria em seu relatório após a denúncia fez as seguintes considerações considerando o elevado gasto com outro serviço de terceiro pessoa física 36 foi crescente comparado com o exercício anterior considerando que parte desses gastos foi com pagamento aos médicos pedreiros vigilantes auxiliar de serviços gerais limpeza de prédios e de áreas técnico fisioterapeuta digitador auxiliar de consultório dentário assistente médico nutricionista farmacêutico enfermeiro dentre outros sendo que essa categoria presta serviço contínuo caracteriza atividade física fim da administração portanto deveria ser contratada através do concurso público considerando que conforme o quadro de resumo dos cargos e vagas oferecidos as contratações por concurso foram muito abaixo das vagas oferecidas bem como das criadas em lei por fim entendeu que as contratações de serviços no elemento 36 caracterizam boa a realização do concurso público opinando pela procedência da denúncia devendo o gestor apresentar o esclarecimento necessário após a citação do prefeito houve a apresentação de defesa e a auditoria ao final manteve o seu entendimento o ministério publicamente o parecer da lágrima do doutor procurador geral doutor bradis tiberi luna camelo que propugou pela procedência da denúncia a aplicação de multa baixa de resolução assinando novo prazo porque o atual gestor do município comprou a extinção dos respectivos contratos remessa de cobras dos autos ao ministério público comum para providências que tendem necessárias no sentido de verificar possível prática de improbidade administrativa é o relatório senhor presidente tem sustentação oral eu informo que eu vou acompanhar o entendimento que já ocorreu nos exercícios 2018 e 19 com relação a essa própria denúncia que ela foi dividida por exercício naqueles outros processos foi julgado procedente irregular das contratações foi aplicado multa de 1 mil reais em cada processo com recomendação mas no caso aqui como já há uma aplicação de multa nos outros processos eu vou votar pela procedência irregularidade das contratações com recomendação sem a multa uma palavra do ravi apresentado do ministério do ministério público ratifico os termos do parecer escrito de minha labra esse processo é nova palmeiras ou paulista aqui está registrado o item 37 como nova palmeira nova palmeira então eu peço que eu acabei lendo tem nova palmeira na minha ata esse é o 59 95 então eu peço desculpa eu acabei lendo aqui o processo 18 qual é o item desse esse é de paulista é esse é o item 38 é 38 mas o caso é esse eu estou lendo esse processo acho que eu confundi mas tem alguma dúvida sobre o fato porque pode pode já votar nesse não nesse aqui como eu já adiantei pois não então o processo vota pela irregularidade irregularidade procedência da denúncia irregularidade das contratações sem aplicar a multa porque já houve aplicação de multa nos outros processos no de paulista no de paulista pois não então a segunda câmara aprovado o voto do relator por unanimidade doutor Javi por gentileza peço desculpa porque aquela denúncia aqui são muitos processos agora sim o de nova palmeira é o 5995 barra 19 a senhora terá novamente a oportunidade de se manifestar doutor Javi o item 38 já foi já era? tá bom vamos aqui corrigir o procedimento doutora Camila tem alguma alguma manifestação em relação ao item 38 a senhora pediu de paulista é sem som é aquele velho problema doutora Camila viu precisa sair e voltar é verdade eu acredito que deveríamos começar do começo pois não o relator tem a palavra para o item 37 vamos aqui apagar o julgamento da denúncia de paulista as vezes a gente não vê nem o número 59 95 barra 19 essa aí é a denúncia também apresentada por vereador do município de Nova Palmeira acerca de acumulação ilegal de cargos por parte do secretário municipal de saúde senhor Danilo Valentim Souza supostamente genro do gestor municipal nomeado em 7 de 6 de 2017 que seria servidor público efetivo farmacêutico nos quadros da prefeitura municipal de San Aror Pernambuco além disso há contradição nos dados lançados pelo no SAC em relação à secretária de saúde tendo em vista que o senhor Danilo Valentim Souza estaria vinculado à unidade orçamentária gabinete do prefeito recebendo salário similar aos demais secretários municipais a auditoria faz análise e conclui com base nas informações que ela obteve pela procedência da denúncia houve a notificação do interessado apresentou defesa informando que apresentando a portaria de exoneração 26 de 2019 que foi analisada pela auditoria que manteve seu entendimento uma vez que a tal portaria já foi analisada com a elaboração do relatório inicial o ministério público chamada pronunciamento emitiu parecer 46122 da lauda do procurador aqui presente pugnando pela procedência da denúncia aplicação de multa recomendação representação de ofício ao ministério público estadual é o relatório eu vou adiantar aqui para a defesa que essa portaria também foi apresentada em outro processo do exercício de 2018 e foi aceito pela auditoria que considerou sanada irregularidade então eu vou voltar pela procedência com recomendação sem aplicação de multa e sem encaminhamento ao ministério público estadual o presidente já me adiantando a palavra do Dr. Javier já me adiantando reitero o que disse na a missão anterior estamos aqui para nos escraçamentos a promover as cintas na hora pois não a palavra do ministério público de contas o ministério público de contas é totalmente remissivo a manifestação escrita no sentido de que pertinentes as restrições à legalidade colocadas originalmente em tema dessa denúncia no sentido da acumulação indevida de cargos públicos pelo senhor Danilo Valentim Souza agora no exercício de 2017 registro indevido de unidades orçamentárias referente a vencimentos do senhor Danilo Valentim Souza também no mesmo exercício e bem assim divergência de valores relativos aos vencimentos pagos ao nominado servidor público lá no estado de Pernambuco e secretário municipal da saúde em Nova Palmeira é o caso de se dar pela procedência da invectiva além do conhecimento por óbvio combinação de multa ao prefeito à época o senhor Ailton Gomes de Medeiros recomendação ao atual foi reconduzido aliás ao cargo sem prejuízo da representação de ofício ao Ministério Público Estadual por quanto o fato de ter se operado na prática na realidade a dispensa ou exoneração melhor dizendo do senhor Danilo Valentim Souza não quis significar a inexistência de indício forte de ato de improbidade administrativa cuja apuração toca aquela instituição essencial à justiça então nesses termos me pronuncio também oralmente uma palavra facultada com a palavra relator para o voto consultando a PCA do exercício de 2018 processo 639519 o relator constatou que a denúncia também foi abordada relativamente aos fatos ocorridos em 2018 naquele processo a defesa apresentou a portaria de exoneração do servidor que fez com que a auditoria acolhesse os argumentos apresentados e considerar sanada a irregularidade portanto para manter a coerência da decisão o relator vota no sentido que esta Câmara considere procedente a denúncia com as recomendações sugeridas pelo Ministério Público comunicando adição aos interessados é o voto a segunda Câmara aprovado o voto por unanimidade agora sim convido a doutora Camila Alves a adentrar a sala testar o som doutora Camila por gentileza Estou sendo ouvido da excelência É melhor a vossa excelência já deixar ligado para não ter problema na hora Estou sendo ouvido agora? Está sim Obrigada Então tem a palavra o relator agora para o item 38 agora sim aquele 18 945 barra 21 Pronto Também é uma denúncia apresentada ao Tribunal do professor José Bruno Gomes Moura sobre suporte e regularidade nas contratações de serviços terceiros pessoa física em detrimento do aprovado em concurso público auditoria a analisar a denúncia assim se pronunciou considerando o elevado gasto com outro serviço terceiro pessoa física foi crescente quanto comparado ao exercício anterior considerando que parte dos gastos foi com pagamento de médico pedreiro vigilante auxiliar de serviço geral de limpeza de prédio farmacêutico digitador etc sendo que essas categorias prestam serviço contínuo caracterizando atividades fins da administração portanto devem ser contratadas através do concurso público considerando que conforme o quadro do resumo dos cargos e vagas oferecidas as contratações por concurso foram muito abaixo das vagas oferecidas bem como as criadas por lei por fim entendeu que as contratações no elemento 36 caracterizam a realização do concurso opinando pela procedência da denúncia devendo o gestor apresentar os esclarecimentos houve apresentação de defesa e a liturgia no final manteve o seu entendimento pela procedência da denúncia irregularidade das contratações e o ministério público se pronunciou em parecer da lado do procurador geral pela procedência da denúncia aplicação de multa baixa de resolução assinando novo prazo para o atual gestor do município de Paulo isso comprova a extinção dos respectivos contratos e remessa de copos dos autos ao ministério público para se poder entender cabia isso é o relatório como já disse o presidente eu vou votar pela procedência a denúncia irregularidade das contratações da mesma maneira que aconteceu nos processos dos exercícios 2018 e 2019 naqueles processos houve aplicação de multa de um mil reais ao gestor com as recomendações no caso aqui já que houve aplicação de multa nos processos o relator vai votar sem aplicação de multa tem a palavra faltada a doutora Camila Alves excelências bom dia como já adiantado pelo relator e até para corroborar com a celeridade da sessão que já está chegando próximo meio dia venho apenas ratificar as informações que já falamos na defesa e ainda no memorial de alegações finais encaminhadas a vossas excelências pedindo ao cabo que seja improcedente mas que se for considerado improcedente que não seja aplicada multa nem encaminhada ao ministério público uma vez que foram encartadas diversas medidas adotadas pelo GESHOR bem como a PCA do exercício de 2017 que é o que está sinalizado não fora apontada naquela PCA este item uma vez que não existia um alto índice de contratado um número girado em torno de 30 públicos contratados naquele exercício então acho que é a razão para que a defesa venha ratificar as alegações de apostas para que não seja aplicada penalidade nem enviada ao ministério público como estes dados obrigada pois não doutora uma palavra ao ministério público de contas neste caso houve doutor relator de fato procedência na alegação de que houve julgamento prévio da matéria em sede de autos de PCA não houve em outros processos porque a denúncia foi dividida por exercícios processos foram por exercícios em 2018 e 2019 a decisão foi como eu informei pela procedência da denúncia e regularidade das contratações aqui é o exercício de 2017 mas essas combinações de multa elas se deram esses processos foram aplicados em mil reais se deram em processos que não de PCA não é isso? provavelmente processos similares aos esse aqui porque foi dividido por exercícios sim é uma coisa que a gente tem de rever porque senão o mesmo fato reverbera em vários exercícios esse aí todo ano dá na prejeção de contas e aí a gente fica combinando multa por um fato que tem vamos dizer repetições e aí alega a a coisa julgada formal e material então é complexo porque veja o que a gente está dizendo pode citar o acordo é o que a gente está dizendo aqui é que porque a matéria aconteceu em exercícios outros e ali foi combinada multa não há se falar em combinação de novel multa em respeito a coisa julgada formal e material esse exercício implica dizer por uma questão de raciocínio lógico que vamos imaginar que um determinado gestor municipal em todos os exercícios de sua gestão imaginemos só quatro que ele não tenha sido reeleito não tenha procurado a reeleição enfim e aí se um determinado fato como a contratação desvirtuada do instituto da contratação por excepcional interesse público tem acontecido no primeiro exercício do mandato imaginemos nos outros três exercícios se essas contratações aconteceram também o tribunal estaria impedido de culminar a multa porque já culminou no que toca ao primeiro dos quatro anos do mandato eu discordo absolutamente desse raciocínio até porque não se trata de uma irregularidade mas na verdade de toda de nova irregularidade quando ela acontece em vários exercícios é como se houvesse o nascimento por assim dizer de uma nova eva então nesse sentido eu ratifico em toda sua extensão o parecer da lágrima do procurador geral do Ministério Público de Contas no sentido do conhecimento procedência da denúncia analisada combinação de multa pessoal por quanto o exercício em causa como sendo aquele de 2017 não está assambarcado naqueles de 2018 e 2019 em relação aos quais este tribunal já combinou multa porque o princípio da vedação do desrespeito a coisa julgada material e formal aconteceria se somente se estivéssemos julgando agora a denúncia de 2018 ou aliás o exercício melhor dizendo de 2018 e 2019 e combinássemos uma segunda multa seria a multa sobre multa quase usura que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio mas não é o caso estamos julgando as repercussões no ordenamento jurídico pátrio sobretudo em face de norma constitucional desses atos de contratação de serviços de terceiros pessoas físicas em exercício em destaque como sendo 2017 então ratifico os termos do parecer escrito de número 264 barra 2022 palavra factada a palavra relator para o voto como eu já adiantei o voto relator pelo julgamento procedente da denúncia irregularidade das contratações recomendação de remessa de copos dos autos ao ministério por comum para providências que têm de cabido traslado desta decisão para os autos do APCA exercício 2021 convite a subserrar sua análise e comunicação da decisão ao denunciante é o voto a segunda câmara aprovado o voto do relator por unanimidade vossa excelência entendeu doutora Camila o voto do relator entendi então vamos adiante o processo seguinte também é da relatoria de vossa excelência conselheiro antônio claudeu 10 61 barra 22 doutor luiz filipe fernandes carneiro da cunha pediu para usar da palavra mas me parece que ele não está conosco na sala é o item 40 processo 10 61 barra 22 42 1 ah pois não enquanto o conselheiro abre o processo no item 67 doutora Camila também havia pedido uso da palavra mas fez uma observação que é só para constar sua participação no registrado eu já autorizo a secretária a fazer essa menção no processo 13 64 barra 20 pronto 10 61 já pode ficar à vontade pronto o processo 10 61 22 e trata de denúncia apresentada pelo senhor manuel dantas vilar referente ao exercício 2021 suporte regularidade no nome da secretaria municipal de educação de itaperuá foram várias denúncias apresentadas e após apresentação de defesa a unidade que lançou o relatório de folha pontuando que de acordo com o que foi trazido ao salto pelas partes a denúncia é improcedente tendo em vista que não ficaram caracterizadas de forma objetiva as alegações do denunciante diante das conclusões da auditoria o processo não tramitou pelo ministério público para aparecer escrito senhor presidente que tem a palavra nesse instante a doutora procuradora no caso o advogado não mais se encontra presente não ele informou oi não está presente certamente porque o relatório desculpe doutora tem razão vamos registrar aqui a ausência do advogado não é o excelente tem a palavra houve notificação porque tem notificação tem notificação sim ele pediu a inversão da pauta mas eu acho que era só para ouvir seria que é a 13 na verdade a 12 com a retirada de um processo a auditoria ao se debruçar sobre os fatos originalmente veiculados nesta denúncia nos autos do processo 1061 barra 22 que advém no município de Itaperuá concluiu ao depois de fazer uma pesquisa junto ao Sagres sobretudo pela improcedência e aí no final do seu pronunciamento escrito a seguinte observação cotejando-se o que de concreto foi trazido aos autos posicionamos-nos pela improcedência da denúncia tendo em vista que não ficaram caracterizadas de forma objetiva as alegações do denunciante que eram basicamente pagas irregulares de verbas a pessoas físicas nesse sentido pugno então pelo conhecimento porque atendidos os pré-requisitos ou requisitos de admissibilidade da denúncia à luz da lei orgânica e bem assim do regimento interno e no mérito pugno pela sua improcedência com comunicação do TO do Decision aos interessados vou falar a faculdade da parte de esclarecimentos com a palavra o relator para o voto o voto do relator acompanha na auditoria também o ministério porque pela improcedência da denúncia a anexação desses autos a prestação de contas da prefeitura municipal de Taperu exercício de 2021 com vista a subsidiar análise dos fatos for o caso e comunicação da decisão ao denunciante e ao denunciado é o voto a segunda câmara aprovado o voto do relator por unanimidade um último processo com sustentação oral vejo que o outro também era apenas para acompanhamento é esse recurso de reconsideração que o senhor Walter Gonzaga de Souza em Petro esse recurso de reconsideração é o processo 20640 barra 19 houve uma denúncia a auditoria apurou e comprovou que o senhor Walter Gonzaga de Souza ex-presidente da câmara de Nova Olinda acumulou durante um certo tempo cargo de um cargo administrativo na Cajepa e ele havia inclusive impedido o afastamento mas recebeu as duas remunerações e no processo da denúncia ele não provou que havia exercido qualquer trabalho na Cajepa embora tenha recebido as duas remunerações isso levou a câmara a julgar procedente a denúncia imputar débito de 241 mil reais aplicar multa de 10 mil reais determinar a direção da Cajepa abertura de procedimento administrativo comunicado tem uma série de decisões aqui que não tem a ver com o recurso o recurso foi impetrado pelo senhor Walter Gonzaga de Souza para justamente desconstituir o débito e a multa a auditoria entendeu que não era o caso o recurso poderia ser conhecido mas julgado em procedente e doutora Sheila Barreto Braga de Queiroz pelo Ministério Público entendeu da mesma forma pelo conhecimento e não provimento do recurso é o relatório quem pediu para usar da palavra foi o doutor Alisson pela Cajepa mas creio que não há nem interesse de sustentar porque não tem nenhuma reprimenda aqui a Cajepa e o recurso não foi por ela impetrado a ausência comprovada com a palavra do Ministério Público de Contas eu ratifico os termos do parecer já encartado aos autos de número 1.604 da árvore 22 o voto do relator é pelo conhecimento do recurso e no próprio recurso o recorrente diz que não tem como provar que trabalhou no período aí invoca umas questões lá de mais jurídicas do que fáticas que é o caso e pede para desconstituir o débito eu infelizmente não tenho nessa sentada a não ser que haja um envolvimento aí do fato de dar provimento ao recurso então o voto do relator é pelo conhecimento mas pelo não provimento do recurso é o voto a segunda câmara aprovado por unanimidade esgotamos a parte de sustentação oral são precisamente 12 horas rogo a celeridade dos pronunciamentos quando possível e vamos aqui tentar avançar rapidamente na pauta ver se a gente consegue terminar as 2 e meia na minha conta é possível mas vamos em diante o processo do item 1 é o 17242 barra 13 esse processo está sendo examinado aqui a concorrência é o contrato 203 de 2013 ambos materializados por João Pessoa por intermédio secretário de planejamento para construir a UPA de Cruz das Armas houve julgamento da licitação do contrato e nesse aditivo agora a auditoria percebeu a partir da nova orientação do tribunal que os recursos são federais e pugnou pelo arquivamento dos autos por esse motivo doutor Bratson Tibete Luna Camelo também da mesma forma que a auditoria entendeu até que pelo tempo não era o caso de informar ao TCU eu entendo que devemos sempre informar é o relatório com a palavra do Ministério Público de Contas no sentido do parecer escrito e do complemento oral pois não voto pela declarar prejudicada nos termos aditivos terceiro ao quinto que era o que iria ser analisado quando a auditoria descobriu que os recursos são federais uma UPA unidade de pronto de atendimento comunicar o teu do processo por link ao Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União e determinar o arquivamento dos autos a segunda Câmara aprovado o voto relator por unanimidade aí tem um exame é o processo 103 barra 2014 também de minha relatoria esse vem da CEMOB Secretaria de Mobilidade Urbana de uma pessoa nessa sentada está se analisando um pregão presencial 22 de 2013 e a ata de exigência de preço de 2013 materializado pela CEMOB de João Pessoa sob a gestão do senhor Nilton Pereira de Andrade para contratar pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação com implantação manutenção preventiva corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização sobre o controle e monitoramento de trânsito a primeira câmara já julgou regulares o procedimento e a licitação de resto aqui a rigor era para examinar a execução dos contratos houve inclusive juntada de processos e de uma denúncia sobre esse procedimento isso tudo foi compilado pela auditoria que concluiu seu relato da seguinte forma dizendo que os contratos foram executados sem sobressalto são dois contratos o contrato 4913 e o 5013 e a denúncia é improcedente o Ministério Público de Contas atuou nos autos e assim entendeu o doutor Elvira Samara Pereira de Oliveira não parece uma cota foi uma cota não foi uma cota a luz das conclusões da auditoria opinas porque se considerem sanadas as pendências constantes nos autos com seu consequente arquivamento sua excelência não mencionou a denúncia que a auditoria disse que é improcedente com a palavra o Ministério Público de Contas então nesse sentido o parecer oral é também no sentido de complementar a manifestação inscrita pugnando pelo conhecimento e no mérito em procedência da denúncia atinente acredito que a execução dos contratos em apreço sem prejuízo da regularidade da execução contratual seguida do arquivamento esse contrato foi logo no início quando começou a implantar aquelas barreiras eletrônicas essa denúncia foi feita por vereadores de uma pessoa ah que é caro que não sei o que e lá vai o auditor examinou disse que não tinha procedência ao que foi denunciado até porque não houve apresentação de muita substância então o voto relator é pelo conhecimento da denúncia e pela sua improcedência quanto aos contratos é pela regularidade da execução o que foi determinado pela primeira câmara e determinar o arquivamento dos autos e comunicar aos interessados é o voto a segunda câmara aprovado o voto do relator por unanimidade ainda sob minha relatoria eu fechei aqui sem querer sob minha relatoria depois da CEMOB vem um ato de registro de preços de Bahia processo 145-69-17 foi um adesão lá em Bahia aqui a auditoria examinou uma adesão que Bahia fez a uma ata de registro de preços lá de Monteiro para adquirir gêneros alimentícios a altura a altura elencou aqui uma série de irregularidades e principalmente indicou sobrepreço aliás não foi uma série não foram aqueles falta de documento disso daquilo outro indicou sobrepreço houve citação mas não houve apresentação de defesa o ministério público através do doutor brazo de velho luna camelo pugnou pela irregularidade de procedimento e assinação de novo prazo para que a documentação seja apresentada é o relatório com a palavra o ministério público de contas no caso a assinação de prazo recairia só sobre os contratos é isso eu na verdade doutor eu estou conduzindo aqui o principal aqui é o sobrepreço mas a licitação não foi nem julgada não é isso eu estou aqui encaminhando pra converter o julgamento em diligência encaminhar o processo a auditoria pra auditoria examinar a licitação lá de Monteiro antes de julgar essa adesão você vai julgar uma adesão irregular por conta de um fato na licitação que não foi julgada porque não é uma não é irregular a adesão pela adesão está sendo aqui conduzida a irregularidade da adesão principalmente por conta de uma suposta presença de sobrepreço que tem que ser verificado lá na origem tem que julgar a licitação de Monteiro pra ver se de fato teve sobrepreço mesmo porque o sobrepreço não é de tal nem na aquisição pois é eu estou comendo essa forma a excelência concordar agradeço a deferência mas eu acredito que eu precise de uma singela informação quando a auditoria declarou aqui coloca o procedimento como irregular que foi essa adesão a uma ata de registro de preço lá dos idos de 2017 de Monteiro ela o faz essencialmente com base na ausência do percentual de uso da ata para fins dessa adesão e como adiantou vossa excelência em consulta a um documento que ela nomina como sendo o 94 51 18 barra 21 folhas 350 369 fala num sobrepreço em cinco itens isso em cinco itens e de monta que 326 só em cinco itens 326 mil 710 mas aí veja ela fala sim que seis itens aí ela ao final conclui as folhas 379 pela existência de sobrepreço de 326 mil 857 reais e 08 centavos que seriam o óleo de soja refinado e não óleo de soja foi com base essencialmente em óleo de soja não é isso enfim e me parece que essa conclusão inicial que mistura as estações como sempre colocado aqui relativas a regularidade ou não do procedimento formal e regularidade ou não da execução contratual terminou contaminando a instrução motivo porque eu não pugnaria pela irregularidade desse procedimento de PC e faria conforme daquilo que já foi adiantado por sua excelência o relator com deferência ao ministério público a conversão do julgamento em diligência para fingir coleta de maiores informações eu nem doutor André esperaria o julgamento da matéria para a gente não sobrestar isso daqui mas coleta de maiores informações e sobretudo diligenciar também a auditoria no sentido de não entrar no mérito da existência ou não de sobrepreço até-se a juridicidade do procedimento licitatório de PC é como opina é mais ou menos na linha de vossa excelência só que eu creio que é mais prudente como essa ata pode ter gerado até outras adesões a auditoria examinar a licitação lá de Monteiro até porque o levantamento foi muito frágil não tem coincidência nem de lugar nem de data e a gente sabe que quando vai fazer exame de preço tem até o TCU já orientou e é o óbvio você tem que fazer o levantamento conforme pelo menos a temporalidade não da licitação mas do da pesquisa de preço que foi feita na licitação e também do lugar aí vai fazer o levantamento aqui em Bahia fazer o levantamento com base no outro lugar internet tem como fazer um levantamento pela internet então eu o voto na verdade é em harmonia parcial com o parecer oral é para que para se estudar mais essa é a coincidência com o Ministério Público mas isso seja feita essa análise através da conversão do julgamento em diligência que o regimento prevê e a lei orgânica também para que através da diretoria de auditoria e fiscalização adiar aguardem a análise do procedimento licitatório que tramita sobre o processo TC 8815 barra 17 para julgamento final do processo em análise que é a adesão a ata de registro de preço que está nesse processo e lá examine com mais acuidade porque veja só tem item até o 99 aqui de 99 itens vamos imaginar se só fosse o 99 um sobrepreço no edital de 5 ou 6 itens de 110 mil que depois baixa ele começa com a estreia de poucos mil mas depois baixa para 110 mil reais no edital não sabe nem se comprou se não comprou não tem como imputar o zero tem que dizer que é irregular o procedimento por conta disso não tem como julgar então estou pedindo a auditoria que examine a licitação com mais cuidado nessa questão da análise do preço é como o voto e submete esse voto à regra de segunda câmara todos concordam para aprovar do voto que em linhas gerais é o que o ministério pediu de estudar melhor a questão do preço Baer acho que temos que ter cuidado porque naquela época tinha muita alternância de mandato em Baer hora entrava um prefeito hora entrava outro e isso pode ter gerado algum atropelo lá na gestão naturalmente o tribunal já disse isso porque jogou irregulares contas da época agora denúncias sobre minha relatoria 4227-22 essa vem de Serra Branca uma denúncia denúncia com pedido cautelado suspensão do procedimento manejado manejada por senhor Gilson Carlos Gouveia da Silva em face da prefeitura de Serra Branca na época gerida pelo senhor Vicente Fiado da Costa Neto de Souza Neto ainda é o prefeito notícia de irregularidade de um pregão eletrônico consistia na aquisição de matéria de construção a irregularidade era porque foram foram vários itens de matéria de construção e agruparam só em dois lotes então não era para ter feito por item auditoria desse que a a denúncia era procedente houve a citação houve inclusive a emissão de cautelar eu estava de férias o presidente emitiu a cautelar como requerida pela auditoria emitiu a cautelar houve apresentação de defesa ele revogou a licitação o ministério público através do doutor Bratos atuou nos autos e requeriu aplicação de multa e baixa de resolução com assinação de prazo para apresentação dos documentos e informações solicitadas pelo órgão de instrução e com substanciado na decisão singular DS2TC 522 eu informo que a licitação foi revogada foi feita até outra aí tiraram o visto e três empresas ganharam a licitação é um relatório uma palavra do ministério público de contas excelência essa informação consta dos autos não tem no SAC tem no tramita sim mas ela não consta dos autos não é isso de que foi feita outra sim de que esse procedimento foi revogado e que foi promovida nova não é só tem é como firmei o ação tem no tramita sim mas a pergunta é consta destes autos de processo não eu já respondi a vossa excelência pois é então nesse sentido eu ratifico em toda sua extensão as conclusões os pontos carregados na cota de folha 60 a 63 por que? porque se trata de denúncia com pedido de medida cautelar que foi baixada por meio de decisão singular subscrita pelo presidente na condição de plantonista o excelência avisou está em gosto de férias regulares à época e o gestor não se deu ao trabalho de comparecer aos autos então não vejo razão para que tomando-se por empréstimo informação que consta em sistema de dados e informações deste tribunal mas não consta dos autos de rever aquilo que foi concluído pelo excelentíssimo senhor procurador geral do Ministério Público de Contas no sentido de que em tendo se mostrado o senhor Vicente Fialho de Souza Neto inerte em face daquilo determinado no bojo da decisão singular DS2TC 0005 barra 22 seja-lhe combinada a multa sem prejuízo da baixa de acórdão já que resolução não se presta a combinação de gravame epidemiário para que ele vindo por mãos próprias ou de terceiros regularmente habilitados aos autos ora em julgamento informe inclusive a revogação e ou anulação extirpação enfim do ordenamento jurídico de Serra Branca no exercício de 2002 do pregão presencial número 00017 barra 2022 é como a opinião não palavra facultada é o documento é o mesmo documento da licitação 27604 a 22 ele em junho de 2022 cadastrou o cancelamento da licitação essas pesquisas que são feitas no sistema normalmente e na internet até mesmo para formar juízo de valor emitir parecer isso se faz normalmente mas é nessa linha vossa excelência estou dispensando de tudo não é na linha que vossa excelência traçou havia irregularidade o tribunal detectou emitiu cautelar mandou suspender ele suspendeu e fez outra licitação e a auditoria examina lá se vai ser preciso é digamos assim examinar essa nova licitação mas para essa aqui o voto do relator é para referendar a medida cautelar que foi concedida né que foi referendada até então conhecer da denúncia e julgá-la procedente porque o fato foi confirmado recomendar que a gestão municipal evite a ocorrência de fato dessa natureza encaminhar a cópia da presente decisão a auditoria para que avalie a necessidade de exame do pregão presencial 24 de 2022 que foi o que sucedeu esse sem aquele vício que foi verificado nessa denúncia expedir comunicação aos interessados e determinar o arquivamento não estou aplicando a multa que foi sugerida pelo pelo ministério público é porque houve a providência do gestor é o voto a segunda câmara aprovado por unanimidade o voto ainda minha relatoria agora prefeitura de Parari processo não 7 Mato Grosso é porque eu fechei o arquivo e apagou tudo que eu tinha anotado o número 7 item 7 6619 Mato Grosso em Mato Grosso aconteceu um fato semelhante em que houve uma denúncia sobre também listação aliás sobre aquisição de medicamentos alguém denunciou que pegou aquele painel de medicamentos e disse o prefeito está comprando sem indicação do lote auditório identificou o fato e deu pela procedência doutor Luciano Andrade Farias pugnou pela procedência da denúncia e recomendação ao prefeito ao município de Mato Grosso é o relatório com a palavra do Ministério Público de Contas é o parecer o fato está devidamente confirmado já houve inclusive análise em outros autos prestação de contas isso acontece normalmente então voto pela procedência da denúncia recomendação atual gestão comunicação aos interessados e arquivamento dos autos é o voto a segunda câmara aprovado por unanimidade o voto relator qual era a irregularidade aquele painel de medicamentos que o tribunal criou com a Universidade Federal quando emite a nota fiscal do medicamento aí indica-se que está próximo do vencimento vencido muito próximo e sem indicação do lote alguém pegou aquele painel e disse olha o prefeito está comprando medicamento fora das regras do SUS sem a nota fiscal vim com o lote o fato é procedente mas não estou aplicando multa seguindo a recomendação do Ministério Público aqui agora um recurso de reconsideração que vem de carrapateira é o item 8 é o 15244 uma denúncia e nessa denúncia depois de julgada foi impetrado esse recurso de tentado a prefeita de carrapateira Marineidia da Silva Pereira entrou com recurso é em decorrência da decisão desta câmara em sede de análise da denúncia a denúncia foi julgada procedente com aplicação de multa de 3 mil reais encaminhamento de auditoria e ao Ministério Público bem como comunicação aos interessados era uma denúncia de concessão de gratificação de verbas remuneratórias e até nepotismo e o denunciante dizia que era com fins eleitorais como o Tribunal de Contas não tem competência para examinar essa questão eleitoral confirmou a pagamentos de verbas remuneratórias e o nepotismo e somente na decisão colocou lá necessidade de comunicar ao Ministério Público e Eleitoral bom do recurso a auditoria concordou em parte dos 5 itens concordou com apenas um que foi a concessão indiscriminada e sem qualquer critério de vantagem a título de gratificação doutor Bradson Tibete Luna Camelo oficiou nos autos e pugnou pelo conhecimento e improcedência do recurso de reconsideração é o relatório a palavra a doutora representante do Ministério Público senhor relator presidente me parece que há uma pequena discrepância no que tange ao mérito porque seria o caso já que a própria auditoria reconheceu a elisão de uma das irregularidades que conduziram ao julgamento da matéria na conformidade colocada nos autos de dar pela procedência parcial ainda que no restante a situação remanesça fato ou juridicamente falando rigorosamente a mesma tem razão você lê então eu apino pelo conhecimento da invectiva e no mérito aliás do recurso e no mérito pela procedência parcial da insurreição preservando-se entretanto a decisão recorrida como sendo o acordo no acedor de TC 2193 barra 20 no que tange inclusive ao valor da multa de 3 mil reais por conta da elisão de apenas uma das irregularidades que deram aso àquele aresto na forma originalmente posta pois não é nessa linha doutora eu só estou reconhecendo que também a questão do nepotismo não ficou bem esclarecido não ficou bem esclarecida na defesa mas agora foi esclarecido era o marido dela que era secretário municipal de infraestrutura mesmo assim exonerou perdeu o marido doutor dispensou o marido da secretaria de infraestrutura não dispensou o agente político o marido da secretaria estou reconhecendo também que essa questão ela não era cara de nepotismo porque não tem aquele estudo quando é municipal tem que ter um estudo mais aprofundado se a pessoa tem condições ou não isso não foi feito no processo eu não tenho como afirmar que havia nepotismo eu na linha do ministério público estou votando pelo conhecimento do recurso e pelo provimento parcial para afastar as marcas relativas ao nepotismo e a discrepância entre categoria funcional da mesma classe a exemplo de auxiliar recebendo salários diferentes estou afastando essas duas esses dois são cinco autores estou afastando dois mas mantendo a multa e mantendo a procedência lá da denúncia é o voto a segunda câmara aprovado o voto do relator por unanimidade considerando nove anos eu tenho a palavra para o item 10 10 10 né 10 também é o processo eu perdi já foi a nove quem já foi é porque eu eu fechei o arquivo sem querer e perdi aqui o controle da pauta eu ainda tenho um né agora eu entendi é o 10 já foi esse nove já foi foi desculpe tem 10 11 na sequência se não houver problema com o ministério público porque tem pareceres aí divergentes sobre o mesmo fato eu posso relatar em conjunto aqui 10, 11 12, 13 e 14 fique à vontade algum problema? como é a sua narrativa? o primeiro do livro de 10 é da Câmara de Prestação de Condacama de Pó de Queixaba é o 34 27 22 nesse processo a única irregularidade que permaneceu após a defesa foi a remuneração dos vereadores em desconformidade com a Constituição Federal isso porque houve alteração da remuneração no exercício mas ela obedeceu a lei municipal 392 16 e o tribunal já tem entendido que nenhuma vinda alteração durante o exercício mas respeitando o que foi estabelecido na lei não há irregularidade o parecer do Ministério Público nesse processo foi da lágrima do procurador Luciano Andrade Farias pugnou pela regularidade com ressalvo e recomendação no outro processo seguinte que é da Cama Municipal de São José do Bonfim no exercício 2021 a irregularidade foi essa questão também da remuneração dos vereadores que houve alteração durante o mandato mas obedecendo ao limite estabelecido na lei o Ministério Público nesse processo para o parecer foi da lágrima do procurador Manoel Antônio dos Santos Neto que pugnou pela regularidade com ressalvas aplicação de multa imputação de débito 42 mil reais por excesso na remuneração do presidente da Câmara Municipal dos Vereadores e recomendação informe que a lei municipal estabeleceu para os vereadores 4 mil reais e para o presidente 8 mil no exercício os vereadores perceberam 2.900 e o presidente 5.800 no processo da Câmara Municipal de passagem a irregularidade remanescente também de respeito a remuneração dos vereadores em desconformidade com a condição federal o Ministério Público emitiu o parecer da lado do procurador Marcelo Toscano Franca Filho que pugnou pela irregularidade das contas imputação de débito aplicação de multa e recomendação também foi o mesmo caso a remuneração houve alteração durante o mandato mas obedecendo o que estava o limite estabelecido na lei municipal dos 372 de 2016 no processo 41.2022 que é de Cajazeirinha exercício de 2021 também no caso aqui foi apenas o presidente da Câmara Municipal que recebeu em desconformidade com o disposto no artigo 296 da Constituição Federal a auditoria manteve a irregularidade com excesso de 2.968 reais e 80 centavos que teria ultrapassado o limite do presidente da Assembleia Legislativa o Ministério Público se pronunciou em parecer da lado do outro procurador geral doutor Brás Sibeli do Nuno Camelo que pôr pela irregularidade da prestação de contas aplicação de multa e recomendação no caso aqui houve até uma falha da auditoria que ela tomou como parâmetro eu acho um equívoco aqui a remuneração do ministro só que foi aquela de 33 mil reais mas houve uma atualização para 39 mil e o que estava previsto para o presidente da Assembleia era 37 mil 983 reais e o limite tomando com base o presidente da Assembleia seria 91 mil 159 reais e o presidente da Câmara percebeu 84 mil então não houve esse excesso indicado pela auditoria e o último processo que é da Câmara Municipal de Imaculaga exercício 2021 a irregularidade anotada foi o não recolhimento de obrigações patronais 9 mil 259 reais mas com a defesa apresentada ela foi regularizada no outro planejamento por escrito do Ministério Público são os relatórios o presidente tem a palavra do da procuradora pois bem no que tange aos processos arrolados dos itens 10 a 13 que foram objeto de prévio parecer ministerial por três colegas distintos do parquê especializado sem prejuízo da ratificação dos termos desses pronunciamentos individualizados e sem qualquer desdouro as conclusões que foram por sua vez motivadas e se encontram todas dentro da razoável interpretação das normas constitucionais ratifico sem entretanto deixar de destacar a jurisprudência desta corte de ambas as câmaras no sentido contrário àquele apontado em cada um dos processos ou seja reconhece-se de que não é concentrâneo com a melhor das técnicas concentrâneo a flutuação de valores remuneratórios ao longo da legislatura mas se só pesa com o grão de sal no sentido de que uma vez não ultrapassado o valor histórico ou nominal que foi colocado pela legislação regedora seja decreto legislativo resolução ou lei estricto senso não há se falar em irregularidade imputação de débito ou combinação de multa para os membros do Ministério Público do Antônio Paulo existe um princípio chamado de independência então é ele que veicula motiva e robustece essa autonomia de pensamento inclusive para vossas excelências na condição de magistrados de contas existe o princípio que alguns dizem que não é princípio e sim uma regra da processualística civil e penal da colegialidade ainda que vossas excelências disponham de entendimentos particulares sobre determinadas matérias mas a colegialidade ou seja a composição que nada mais é do que essa organização e disposição de um todo faz com que se dobrem àquilo que constitui jurisprudência ou pensamento majoritário sobre determinada matéria este bem o caso razão porque o parecer oral no sentido da regularidade quando muito com ressalva sem combinação de multa pessoal seguido do arquivamento para o processo do item 14 que é o 3692 barra 22 na esteira do que foi colocado pela auditoria pela regularidade das contas do gestor da Câmara Municipal de Imaculada no exercício 2021 senhor Elisman Quirino Anastácio palavra apartada com a palavra relator para o voto eu voto pela regularidade de todas as prestações de contas das câmaras aqui relatadas acompanhando o entendimento dessa câmara naqueles processos em que o excesso apontado pela auditoria na realidade não ocorreu porque obedeceu o valor estabelecido nas legislações dessas câmaras municipais portanto o voto é pela regularidade de todas as prestações de contas deixando registrado que no processo de Imaculada eu vou colocar que o entendimento do Ministério Público não tem para de ser escrito pois não a segunda câmara aprovado o voto do relator por unanimidade o conselheiro Oscar Mamet tem a palavra para o item 22 processo 3821 barra 16 o processo anunciado por excelência 3821 barra 16 prestação de contas do consórcio intermunicipal de saúde do Cariri Oriental sob a responsabilidade do senhor Luiz Ayres Cavalcante referente ao exercício 2015 a auditoria após análise que contém os autos inclusive defesa apresentada pelo gestor concluiu pela regularidade das contas da mesma forma o Ministério Público de Contas pugna pela regularidade com recomendação é o relatório uma palavra ao Ministério Público de Contas palavra ao relator para a proposta a proposta de senhor é pela regularidade da prestação de contas com recomendações à atual administração do referido consórcio a segunda câmara aprovado o voto do relator por unanimidade processo 7094 barra 22 é de minha relatoria precisa minum aditivo a um contrato celebrado pelo Fundo Municipal de Saúde Campina Grande para contratar material de informática a auditoria entendeu pela regularidade do aditivo o Ministério Público através do doutor Luciano Andrade Farias também pela regularidade do aditivo juntada ao processo 911 barra 22 que é o da licitação original é o relatório com a palavra do Ministério Público de Contas é o parecer voto em harmonia com o parecer ministerial pela regularidade do aditivo e anexação ao processo 911 barra 22 caminhamento de cópia da decisão auditoria para se for o caso de acordo com o seu cronograma avaliar a despesa a segunda câmara aprovado o voto do relator por unanimidade conselheiro Antônio Cláudio tem a palavra para o item 24 é uma licitação também da CEAP CEAP esse processo ele trata da concorrência 03-2013 realizada pela CEAP objetivando a construção de equipamentos comunitários no conjunto habitacional professor Raimundo Suassum no bairro das cidades município Campina Grande cumpre informar inicialmente que a concorrência o contrato e os termos aditivos já foram apreciados pelo tribunal sendo julgados regulares com determinação da avaliação da obra conforme a corda no AC2TC 822-2014 e 1397-2018 em estado a se pronuncia a unidade técnica lançou o relatório e cuja conclusão pelo arquivamento do processo após as seguintes ponderações é extenso o tempo transcorrido entre o início e o fim do contrato que foi 17 de novembro de 2013 a 17 de 12 de 2016 e a presente manifestação que ela faz agora que é agosto de 2022 viabilizando a análise da adequação da obra aos objetos contratados e a compatibilidade entre os quantitativos e os valores medidos com o executado as obras e serviços dessa natureza requerem acompanhamento técnico e fiscalização durante a execução sendo ineficaz a realização de especial loco nesse momento o ministério público se pronunciou e cognou concordando com a unidade técnica pelo arquivamento do processo instagando no entanto a necessidade de adoção de procedimentos que evite que haja lapsos temporais considerados na fiscalização das obras públicas com determinação prévia nesse sentido é o relatório uma palavra ao ministério público de contas também neste caso é o parecer uma palavra facultada com a palavra o relator para o voto antes do entendimento da doutoria do ministério pouco o relator vota pelo arquivamento do processo a segunda câmara aprovado o voto do relator por unanimidade o assinamento contou com a palavra para os itens 25 a 28 25 68 53 barra 22 é o processo é ele trata de uma concorrência do 0421 realizado pelo município de Patos com vista contra a ação de empresa para a execução de serviços e restauração de avenidas e ruas com adequação de calçados para garantir a acessibilidade a auditoria com base nos documentos encastados aos autos e em consulta ao saco ao constatar a utilização de recursos adivinos de convênios de trabalho com o governo federal concluiu pelo arquivamento do processo de resolução de mérito por faltar esta corte de contas competência para apreciar conforme resolução normativa 1021 o ministério público também foi nessa linha arquivamento do processo de resolução do mérito com o encaminho do álbum processal ao tribunal de contas da união é o relatório palavra ao ministério público nos termos de apostos palavra ao relator para o voto arquivamento do processo de resolução do mérito envolver recursos federais e encaminhamento do link a CSEC a quem causa a obra a segunda Câmara aprovado por unanimidade o voto relator o item seguinte é de patos também também de patos e de respeito a um prego eletrônico 6621 e objeto aquisição de veículo para patrulha mecanizada a auditoria sugere o arquivamento dos autos em atendimento a resolução 1021 por se tratar de objeto contratar o financiado através de recursos federais convênio que ela cita aqui entre o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e a Prefeitura de Pato na mesma linha foi o Ministério Público que pulinou pelo arquivamento do processo para envolver recursos federais com encaminhamento dos autos a CSEC e a palavra é a doutora procuradora nos termos do processo anterior ao relator para o voto arquivamento dos autos em resolução do mérito e encaminhamento de link ao tribunal de contas da União a segunda câmara aprovado por unanimidade agora um que vem de Piancó Piancó 7773 barra 22 o contrato que ela cita aqui os contratos feitos com a Farmaplus um montante global de 31.683 reais Farmaplus a Alphamed a Odontomed aliás o total cada um aqui 31 mil com a Farmaplus 277 mil com a Alphamed e 16 mil com a Alphamed e 16 mil com a Alphamed para o voto arquivamento sem resolução do mérito combate na resolução normativa 1021 e o que é do link ao tribunal de contas da União a segunda câmara aprovada por unanimidade de voto relator e o último nessa categoria é um 7963 barra 22 da Prefeitura de Malta é um pregão eletrônico 1022 seguido de contratos aquisição de patrulha mecanizada por meio do convênio federal auditoria também conclui por envolver recursos federais que o processo deve ser ativado sem resolução do mérito combate na resolução 1021 da mesma maneira o Ministério Público é o relatório é a palavra toda a procuradora assim também entendo o relator como voto arquivamento do processo sem resolução de mérito e disponibilização do link a SESEC a segunda câmara aprovada por unanimidade o item 29 também é da relatoria de vossa excelência é um termo aditivo proveniente da SUPLAN SUPLAN é o termo aditivo ao contrato PJU de 101 21 construção do centro de convenção de Campina Grande foi editado uma alteração de valor e auditoria ao final pela regularidade do termo aditivo informando que a licitação foi julgada regular conforme acordo aqui 513-22 palavra ao ministério público de contas terminou desculpa terminou o relator tem a palavra do procurador com a auditoria pela regularidade do primeiro termo aditivo ao contrato PJU número 101 barra 2021 palavra relator para o voto regularidade do termo aditivo e arquivamento do processo a segunda câmara aprovada por unanimidade sobre a relatoria do conselho nosso camamede tem um dois mais quatro processos provenientes do DR mas o pessoal do DR já não mais está presente o excelente tem a palavra se quiser relatar em bloco fique à vontade eu vou relatar em bloco tentarei resumir ao máximo justamente do adiantado da hora não mas porque a questão aqui ela é fica à vontade inclusive até existe mas vou resumir bastante tratam-se de licitações modalidade concorrência contratos para execução de obras de pavimentação em rodovinte todos os quatro processos e a auditoria aponta neles praticamente as mesmas as mesmas falhas a fase externa do procedimento foi realizada sem a participação dos interessados sem a permissão de acesso público a licitação não foi processada e julgada em ato público bem são essas inconformidades que inclusive já alguns processos já vieram a acessão dessa câmara e foram analisados ocorre que sim aí o ministério público nos dois primeiros processos no 15 242 21 e no 15 323 21 pugna pela irregularidade do procedimento bem como do contrato decorrente sugere aplicação de multa e recomendações no processo 16 408 21 pugna no ministério público pela irregularidade da concorrência e do contrato aplicação de multa ao gestor recomendação aquela gestão do DER com remessa subsequente dos presentes autos a auditoria para fins de análise da execução da obra objeto do vertente do procedimento e no já no último processo 16 821 21 as mesmas inconformidades foram verificadas no entanto o ministério público pugna pela regularidade com ressalvas do procedimento e regularidade dos contratos decorrentes sem combinação de multa pessoal autoridade homologadora de certame e subscritor dos contratos e sugere baixa de recomendação à gestão com arquivamento dos autos eu antecipo senhor presidente que o DER expediu uma resolução inclusive através de videoconferência na reunião ocorrida ocorrida em caráter excepcional então a resolução se é do conselho executivo número 20 de 2020 justamente com relação ao ao momento de turbulência decorrente da Covid-19 e eu vou deixar de ler a resolução mas essa resolução ela ela expediu alguns critérios que foram obedecidos durante aquele momento lá tentando justamente preservar os servidores da instituição e os participantes de licitações então foram 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 realizadas reuniões através de videoconferência por isso que a auditoria diz que não foi realizado presencialmente não existe assinatura dos dos participantes de todos os participantes porque não existiu realmente a reunião presencial então naquele momento 2020 foi realizado dessa forma mas também quero dizer que existe um um dispositivo do DR através do YouTube onde está lá os procedimentos da apresentação das propostas através de o recebimento das propostas então foram vários critérios adotados para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 então entendo que seja bastante plausível a questão a auditoria reclama o Ministério Público em algumas situações pugna pela irregularidade mas na minha proposta estou considerando essa resolução para propor a regularidade dos procedimentos é o relatório do senhor presidente foi não falava o Ministério Público de Contas e o outro parecer que é o pela regularidade com a Assalves é justamente o parecer do doutor Achei que não é melhor do que os outros não é só eu desconfiei pela linguagem que o relator empregou a gente conhece a gente conhece pelo som pela dicção quando o relator citou termos do parecer aí eu percebi desconfiei que era de V. Exª e confirmei aquilo bom em relação ao primeiro processo faz-me estar dizer aquele do item 30 que o órgão técnico misturou as estações e entrou no mérito da execução contratual e deixou que essa vamos dizer confusão contaminasse a conclusão no sentido de que todo procedimento de concorrência se encontraria irregular que não é nem de longe o caso bom para este processo especificamente o parecer oral no sentido da regularidade sem prejuízo daquelas recomendações de praxe e bem assim se este órgão julgador assim entender pelo acompanhamento da execução contratual haja vista que é um contrato nominalmente superior a R$ 53 milhões de reais para os outros três processos aqueles dos itens 31 32 e 33 já que o 34 foi objeto de inversão de pauta até assinação de prazo há diferentes pareceres que concluem de forma também diversas e distintas mas pelo princípio da independência nenhum pode ser considerado melhor parâmetro do que o outro até porque não vincula ao relator que por sua vez pode deve se dobrar àquela aquele raciocínio àquela conclusão que mais vai ao encontro daquilo que seu juízo assim ditou então eu ratifico os pareceres e no caso específico do Dr. Oscar daquele do item 33 em que eu menciono a resolução por vossa excelência destacada que foi baixada especificamente para regulamentar os procedimentos no âmbito do DR ao longo dos anos da pandemia que é a resolução do conselho 020 barra 2020 de 11 de maio de 2020 que por sua vez revogou uma anterior que é de número 19 sem prejuízo de ficar mantido todo o raciocínio ali colocado eu destaco que seria o caso talvez de vossa excelência determinar o acompanhamento da obra por quê? porque neste caso específico a auditoria frisou que por pelo menos seis meses nem foram ordenadas despesas e nem pretensamente foram realizadas as obras e aí eu acho que apesar de se tratar de valor substancialmente inferior àqueles 53 milhões são 18 milhões 137 mil 522 reais 47 reais é o caso de se acompanhar esse atraso na execução das obras contratadas promovendo-se por óbvio atualização dos dados e informações junto ao sagres com auxílio direto do DRPB sem prejuízo da realização de inspeção in loco para se acompanhar fotograficamente além das planilhas e demais documentos notas de empenho etc mas se acompanhar se a obra foi finalizada foi entregue na conformidade daquilo originalmente contratado então é como destaco vai lá facultado palavra relator para a proposta presidente eu perguntaria o DR tem processo de acompanhamento de gestão vou verificar aqui para você acho que não acho que tem PCA só acho que tem PCA só o senhor pode adiantar enquanto eu não a proposta é pela regularidade de todos os procedimentos e agora estou determinando a auditoria que em todos eles verifica a execução dos contratos e aqui agora no caso se não existe o acompanhamento de gestão tem que ser em cada um desses processos a verificação da execução contratual por isso que eu não tem não mas a Câmara pode determinar que abra o processo de acompanhamento e reúna é até melhor reunir os contratos porque são três empresas para esses quatro contratos só uma que é essa aqui que eu estava olhando essa Luiz construtora Luiz Costa e ela tem esse contrato de 53 e um de 18 só aí são 70 milhões o que justifica o acompanhamento da gestão mas aí reunir e a responsabilização individualizada pode ter sido em vários exercícios mas aí no acompanhamento não se parte do princípio que a irregularidade é para ir lá e ver a obra se tiver alguma aí abre uma inspeção aí vai esse processo já existe 21 barra 21 então eu acho que a gente poderia nesse processo fazer eu estava eu estava eu estava caminhando por aí pelo acompanhamento da gestão mas visto que pode ser execução em vários exercícios então como ficou como ficou a proposta de vocês pela regularidade dos procedimentos licitação e contrato encaminhamento dos autos a auditoria para verificação da execução contratual e e com recomendações a gestão também inclusive sugerida pelo ministério público pelo parqueio pela auditoria em todos eles então a segunda da câmara aprovado o voto do relator por unanimidade o importante é que se verifique a a despesa né independentemente da forma mais eficaz como já suscitou sua excelência o processo do dia 35 é de minha relatoria é o 4963 barra 7 há algum tempo foi aberto esse processo para verificar os contratos por tempo determinado no amplo tribunal de justiça a câmara inclusive julgou regulares as contratações depois de uma instrução processual através do acórdão 2028 barra 08 e continuou com a sequência do processo por pendências renovação de contratos mas agora no último relatório a auditoria verificou que não tem mais contratos por tempo determinado no TJ e sugeriu o arquivamento dos autos essa mesma linha opinou o doutor Luciano Andrade Farias pelo ministério público de contas é o relatório a palavra ao ministério público presente com as respectivas oitivas do órgão técnico e do ministerial voto em harmonia com o ministério público e com a auditoria pelo arquivamento dos autos a segunda câmara aprovado o voto do relator por unanimidade o conselheiro Antônio Cláudio tem a palavra para o item 39 processo 271 barra 21 vem de Alcantil uma denúncia a denúncia é formalizada pelo deputado estadual senhor Moacir Rodrigues noticiando a contratação de carro pipa carro pipa pela prefeitura através de dispensa de licitação no valor mensal de 29 mil durante o ano de 2020 com suspeita de superfaturamento realizada com o mesmo fornecedor desde 2018 a auditoria fez análise da denúncia ao final ela após comparação de preço com outros municípios concluiu pela procedência da denúncia quanto ao valor excessivo pago pela prefeitura em 2020 sugerindo a citação do senhor José Milton Rodrigues para querendo no prazo regimental justificar a diferença do valor do contrato da contratação 29 reais para 13 ponto 77 por metro cúbico de água fornecida por carro pipa este último valor contratado pelo via pregão presencial pela prefeitura de queimados quer dizer queimados contratou por 13 reais 77 enquanto o município pagou 29 reais sob pena de imputação de débito houve a citação do ex-prefeito que deixou transcurr o prazo em alvos e o ministério pugnou pela procedência da denúncia aplicação de multa encaminhamento dos autos apreciados desde 2020 para a liquidação de possíveis sobrepreços e consequente imputação de débito ao gestor responsável é o relatório e é o relatório uma palavra ao ministério público de contas é também o parecer encartado as folhas 43 a 46 dos autos uma palavra para a palavra facultada com a palavra relator para o voto consultando a PCA de 2020 o relator constatou que a sugestão do ministério público quanto ao encaminhamento dos autos a PCA para a liquidação de possíveis sobrepreços e consequente imputação de débito ao gestor já se encontra contemplada pois na lista de irregularidade constatada se encontra o item 16.10 que trata da matéria aqui abordada inclusive havendo na conclusão por ausência de defesa a sugestão de imputação de débito de 164.378 o referido do processo se encontra na prova de permissão de parecer antes do exposto o relator vota no sentido que esta câmara procedente a denúncia devendo no entanto a aplicação de multa sugerida pelo parquê devendo ser decidida quando e bem como a eventual imputação de débito quando o julgamento da PCA comunicando-se a decisão interessada e também o relator vota no sentido de cópia do ato formalizado ou seja anexado a PCA já referida é o voto na segunda câmara aprovado o voto do relator por unanimidade entramos agora em atos de pessoal sobre a relatoria os itens 42 a 52 são aposentadorias e pensões no item 44 a auditoria impugnou o valor do benefício porque entendeu que deveria ele estar limitado ao valor da remuneração do cargo o ministério público através do doutor Luciano Andrade Farias solicitou a concessão de prazo para corrigir o valor no item 45 a auditoria exigiu que o instituto apresentasse um questionário onde o beneficiário declarasse que não acumula aposentadorias e benefícios etc essa é a última impugnação o ministério público através do doutor Luciano Andrade Farias também solicitou a fixação de prazo para apresentar esse documento dos demais quer na análise de defesa quer no relatório inicial a auditoria deu pela legalidade dos benefícios e esses últimos não tramitaram pelo ministério público de contas é o relatório com a palavra doutra procuradora para os referidos atos de pessoal quando houve manifestação ministerial por escrito eu as ratifico quando em sentido contrário não houve mas tão somente por parte do órgão técnico já se dá indicação da legalidade na instrução inaugural assim seja declarada com concessão do competente respectivo registro e arquivamento palavra facultada nos processos que destaquei o do item 44 a auditoria utiliza aquele parágrafo segundo do artigo 40 para dizer que o valor do benefício não pode ultrapassar a remuneração do cargo benefício é de mil novecentos reais é aquela discussão já antiga foi aposentado pelo artigo 40 o que vale é o salário de contribuição até o parágrafo segundo do artigo 40 foi revogado pela emenda constitucional 103 e a impugnação do item 45 é que a auditoria exige um documento que o tribunal não exige em sua portaria ela se baseia até numa portaria do INSS para exigir esse documento eu estou dizendo que a solução da DIAF é pedir ao presidente que altere a portaria nós não podemos estar pedindo documento que o tribunal não pede inclusive por sugestão da auditoria a portaria foi editada por sugestão da auditoria o presidente está dizendo quais os documentos que devem ser apresentados naqueles processos da eletrônica e aposentadoria aí agora dois ou três processos que eu peguei está exigindo isso aí o gestor disse que não tem essa exigência aí até disse nós vamos apresentar mais para os outros então eu estou votando para todos os processos porque entendo que não há necessidade de prorrogação processual pela concessão de registro a todos os anos é o voto a segunda câmara aprovado por unanimidade o conselho Arnaldo tem a palavra agora para os itens 53 a 65 dessa categoria são 13 processos sendo 10 de aposentadoria e 3 pensões são oriundos dois da pbpreve um de caaporã um de santa rita cinco de santa rita cinco de uma pessoa todos eles a auditoria verificando a documentação encartada se pronuncia pela legalidade do ato e a concessão do competente de registro palavra ao ministério público nos mesmos termos palavra ao relator para o voto pela concessão de registro a segunda câmara aprovado o voto por unanimidade o conselheiro Antônio Cláudio tem a palavra na mesma categoria para os itens 66 a 92 90 98 apenas destaque do item 68 há um cumprimento de decisão a resolução RC2 TC76 22 que foi cumprida e auditório conclui pelo registro no item 85 há um pedido de assinação de prazo já que a auditoria apontou inconsistência no solicito de formação mas o gestor do instituto de água branca não se pronunciou e o ministério por publicação de prazo nos demais processos a auditoria já se pronunciou pela legalidade dos atos e concessão de registro eu vou incluir o item 110 que também é um cumprimento de decisão foi baixada a resolução RC2 TC4 22 e após o prazo apresentou as informações e a auditoria deu por cumprida a resolução e terminou pelo registro do ato é um relatório para esses processos incluídos o 110 a palavra ao ministério público de hipótese incluído o 110 o pronunciamento oral é remissivo ao inscrito seja quando houve pronunciamento apenas do órgão técnico seja quando houve manifestação do órgão ministerial incluindo-se por evidente hipótese de assinação de prazo para prover quando for o caso os autos dos elementos reclamados pela unidade técnica palavra ao relator para o voto e sim sem prejuízo da declaração de cumprimento da determinação quando também for o caso agora sim palavra ao relator para o voto cumprimento das resoluções referente ao item 68 110 com registro no caso do processo do item 85 pela assinação de prazo de 30 dias para apresentação da documentação sugerida pela auditoria e no demais processo pela legalidade dos atos e concessão de registro a segunda câmara aprovados os votos por unanimidade o conselheiro Oscar tem a palavra na mesma categoria para os itens 93 a 106 eu vou pedir destaque senhor presidente primeiro o item 101 é uma pensão onde a auditoria reclama a falta de comprovação do apostillamento no ato de admissão do ex-servidor ministério público pela baixa de resolução eu proponho que seja concedido o prazo de 30 dias para a devida apresentação palavra ao ministério público excelência o senhor falou 101 ou 102 o 101 101 101 102 logo em seguida sim 101 é pela assinação de prazo o ministério público vai nesse sentido sim só um minuto por gentileza tem mais destaque tem o 102 102 102 ele é mais complicado no caso do 101 o pronunciamento o pronunciamento é até meu não é isso? é o processo 13 679 barra 21 e aí 101 13 679 barra 21 eu deitei vista aqui nos autos e vi que a questão diz respeito a permanência após o atingimento da idade limite no serviço público de Santa Luzia da senhora Luzia Maria da Silva Araújo se não me equivoco o caso é o seguinte esse aí é o 102 não é o 101 não? não o 102 é o processo 13 758 é que é de Santa Luzia o 101 é o 13 679 21 sim é porque aqui na parte pela assinação de prazo é houve uma troca houve uma troca do parecer que me induziu a erro então no caso do item 101 o 13 679 barra 21 há um parecer do Ministério Público ao qual adiro no sentido da assinação de prazo ao gestor estadual na Paraíba Previdência exatamente vossa excelência só pedir o destaque para o 101 não é isso? 102 vou pedir o destaque também logo em seguida agora é só para o 101 101 assinação de prazo 30 dias para encaminhamento da documentação reclamada pela auditoria sim concluí então o relator votou pelo prazo de 30 dias a segunda câmara aprovado por unanimidade agora o item 102 o item 102 é uma aposentadoria por invalidez da senhora Luzia Maria da Silva Araújo bem bem esse daqui é mais complicado porque a auditoria conclui nos seguintes termos senhor presidente peço a compreensão de vossa excelência é o seguinte a ex-servidora realizou nova perícia médica que concluiu que as que as patologias que lhe acometem não lhe incapacitam para o trabalho não fazendo por esse motivo juiz a concessão de aposentadoria por invalidez foi encaminhada pela defesa a seguinte documentação contra-cheque relativo ao mês de julho de 2021 CTC do INSS sim a o contra-cheque encaminhado diz que em julho de 2021 a servidora percebia de proventos mil e cem reais foi apresentado também CTC do INSS referente ao período compreendido entre 3 de março de 1983 até 31 de março de 1985 declaração assinada por um profissional médico clínico geral cardiologista atestando que a ex-servidora não tem condições de exercer atividades trabalhistas demonstrativo de tempo de serviço compreendendo o período de 1º de abril de 1985 a 4º de dezembro de 2000 documento elaborado pela junta médica indeferindo a situação de incapacidade da ex-servidora considerando a impossibilidade de concentração de concessão da aposentadoria por invalidez e o fato da ex-servidora possuir idade superior a 80 anos não sendo possível o retorno às suas atividades laborais entendes que é necessária a concessão da aposentadoria com base em outra fundamentação jurídica como uma ex-servidora completou 70 anos em 24 de junho de 2011 2011 completou em 71 é possível a concessão de aposentadoria compulsória devendo a portaria ser considerada sem efeito bem como é ditada e publicada nova portaria com a seguinte fundamentação e cita a fundamentação posteriormente deve ser encaminhada a esta corte toda a documentação correspondente à aposentadoria da servidora com base na fundamentação jurídica aplicada e que ainda não compõe e é nesse sentido a auditoria entende que deve ser mudada a fundamentação da aposentadoria da mesma forma o Ministério Público em parecer pugna pela ilegalidade do ato aposentatório e denegação do respectivo registro com sugestão de conversão desta aposentadoria por invalidez em aposentadoria compulsória dado o atingimento da idade limite permanência no serviço público pela hora aposentanda seguida da publicação de novo ato de aposentadoria com fulcro no artigo 40 não se promovendo solução de continuidade da paga dos proventos enquanto não apreciada e julgada a nova aposentação é o relatório senhor presidente falava o Ministério Público não sei se o doutor Arnob entendeu o embrólio só me preocupa com o valor que ela recebe se não for mexer no que ela recebe 1.100 reais que foi a preocupação também do Ministério Público ou seja o que aconteceu ela tem 81 anos mais de 81 81 anos dois meses e 20 dias mas o problema doutor Arnob é que ela foi aposentada por invalidez sem que as moléstias fossem categorizadas como moléstias incapacitantes para o trabalho só que o processo fica errado foi o médico quando preencheu os SIDES não dão direito a aposentadoria por invalidez e aí o processo veio de lá totalmente mal instruído faltam informações básicas a portaria está equivocada enfim a aposentadoria dela porque originalmente grafada como por invalidez é ilegal porque as moléstias dela não são previstas como incapacitantes para o labor só que levando em consideração os anos em que ela trabalhou a idade que impossibilita qualquer retorno ao serviço público e evidentemente aí tem muito de economia efetividade processual o que é que tanto o Ministério Público quanto o órgão técnico entenderam é o caso de administração municipal converter essa aposentadoria por invalidez em aposentadoria compulsória garantindo-se os valores enquanto este tribunal não julgar ou apreciar melhor dizendo a aposentadoria compulsória pronto mas ela não vai resolver ela não vai ter o valor do benefício alterado até porque ele é idêntico ao salário mínimo é resolvido a palavra relator para o voto eu pergunto bem a doutora procuradora eu vou divergir vou me acostar a a segurança jurídica ao estatuto do idoso tudinho para para julgar legal e conceder registro a obra servidora tem mais de oitenta e oitenta e um anos tem mais de oitenta e um ano ela foi admitida antes da constituição foi admitida em primeiro de março de 1983 apresentou certidão CTC do INSS com com vários anos aqui eu fiz referência agora há pouco no relator da auditoria então enquanto enquanto prestou serviço através da CTC do INSS de março de oitenta e três a março de oitenta e cinco dois anos né de 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 posso sugerir algo a vossa excelência bota assim é é excepcionalmente em razão da idade conceder registro a obra para não virar regra a doutora tem razão mas bota excepcionalmente tem razão cuidado sabe por quê porque nessas nessas reviravoltas aí formais às vezes deixa um mês sem a pessoa receber aí suspende o benefício até reimplantar aí vai causar um transtorno a uma senhora de oitenta e um anos a própria a própria defesa diz isso na defesa diz não ela não faz justo mas aguarda a posição do tribunal de contas a gestora lá do instituto para não ser tribunal de contas aí você recomenda a mudança da nomenclatura de aposentadoria por invalidez para aposentadoria compulsória está dando pela legalidade a gente não espera mais nada a gente já manda já determina entendeu eu já fiz isso em outras oportunidades aqui já trouxe caso pessoas idosas e fundamentei justamente a assessoria era para assinar pra 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 nós vamos caminhar uma hora mudança como propõe eu vou propor dessa forma vou me apostar a segurança jurídica essa servidora já está quer dizer a ex-servidora ainda está recebendo aposentadoria durante faz tempo e o estatuto do idoso que prevê também e foi colocado um laudo agora dizendo que ela não pode mais voltar com o testado negro nem que ela tivesse saudável ela poderia voltar pois é então vossa excelência propõe como dar registro eu acompanho o relator senhor presidente mas sugerindo a correção da nomenclatura aposentado compulsoriamente assinando prazo aí nós não podemos dar registro a esse ato tem que primeiro assinar prazo para depois registrar o outro ato sem prejuízo da paga onde é que onde é que esse registro aqui que eu quero ver mas é o ato isso é uma eu procurava um livro mas olha nós estamos cuidando só da parte formal porque a essência já está confirmada se fosse desse jeito eu tenho que seguir o ministério público lugar ilegal esse ato e você tem prazo para sem prejuízo da paga que foi o que eu coloquei então ela não vai receber nem um centavo a menos nem um centavo a mais eu acompanho a vossa excelência mas estabelecendo esse reconhecimento que o correto seria aposentadoria compulsória porque não há um erro ela foi aposentada de forma errada não é? sim lá em 2000 esse laudo lá em 2000 quem sabe esse laudo foi expedido agora esse laudo dizendo que a podia ser que na época essa esse CID lá estivesse apto a concessão da aposentadoria quer dizer foi um laudo agora foi expedido agora disse que ela que ela não não aquele CID não era não era não bota aí excepcionalmente aí excepcionalmente já é uma solução salomônica aí conselheiro antônio flávio um relator eu reconheço que poderia deveria ser o ato compulsório mas numa situação dessa vai mexer excepcionalmente pode até aceitar a recomendação que outras situações mas o excepcionalmente resolve eu acompanho a vossa excelência com essa existe um atestado dizendo a incapacidade de retorno ao trabalho já é uma solução para que que ela agora vamos aos outros sem destaque contra os demais seu presidente a própria auditoria verifica a legalidade dos atos e sugere a concessão de registro como opina a doutora representante do ministério público de contas no mesmo norte como vota como propõe o relator pela legalidade e concessão de registro a segunda câmara aprovado por unanimidade o voto de vossa excelência estamos agora terminando vossa excelência tem um relato ainda conselhar nobre de pilõezinhos item 108 processo 2219 barra 14 recurso e reconsideração senhor presidente a auditoria após analisar os argumentos aduzidos na peça recursal concluiu pela manutenção dos termos do acordo AC2TC 00755 barra 2017 o ministério público de contas opinou pelo conhecimento do recurso e do mérito pelo provimento parcial afastando-se as máculas atinentes ao inadimplemento de obrigação previdenciária provimento irregular de cargos em comissão e apreciadas no bojo do processo 045 508 barra 14 com redução proporcional da multa aplicada mantendo-se os demais termos da lição recorrida isso é com referência senhor presidente a município de pilõezinhos é o relatório nos termos postos do excelentíssimo senhor procurador Manoel Antônio do Santos Neve pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de reconsideração com redução proporcional da multa originalmente aplicada senhor presidente considerando que as irregularidades ensejadoras da decisão recorrida já foram objeto de apreciação no bojo do processo TC 045 08 barra 14 PCA 2013 bem como atentando para o princípio do non bis in idem que veda a aplicação de dois ou mais procedimentos sancionadores ao mesmo sujeito em relação aos mesmos fatos e fundamentos como afirmou o Ministério Público em seu parecer voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração interposto por quanto presentes os pressupostos de admissibilidade legitimidade e tempestividade e no mérito pelo seu provimento uma vez que as evas objeto da denúncia já foram apreciados apreciadas no processo ter sido citado isso sem aplicação de multa que a penalidade já foi imposta ao gestor na PCA é o voto senhor presidente é conhecimento e provimento a segunda câmara aprovada por unanimidade de voto relator o conselheiro Antônio Cláudio tem a palavra para o item 109 convênio da Secretaria de Saúde e a verificação do cumprimento é o convênio firmado entre a Secretaria da Saúde do Estado 43 de 2011 e a Prefeitura de Souza para a aquisição de equipamentos através do acordo 2118 a Câmara julgou irregular o convênio aplicou como 3 mil reais ao prefeito da época do município senhor Fábio Tarone de Oliveira aplicou como 3 mil reais ao ex-prefeito André Avelino de Paiva Gadelha ao ex-secretário de Saúde senhor Valdes de Souza 1 mil e 500 reais fixou o prazo ao prefeito de Souza senhor Fábio Tarone de Braga Oliveira para que providenciasse efetiva a devolução do saldo remanescente do convênio sobre pena de aplicar por um multa e recomendação a auditoria foi verificar o cumprimento de decisão e constatou que houve devolução do saldo do convênio a data do julgamento de processo então a gente entende que pela aplicação de multa por não ter feito prova junto a esta cor de contas já o ministério pugnou pela declaração de cumprimento e arquivamento do processo sem aplicação de multa é o relatório é como também eu opino palavra facultada com a palavra vossa excelência para o voto cumprimento da decisão sem aplicação de multa e arquivamento do processo conselheiro Oscar estou convocado acompanho o voto do relator também voto com o relator aprovado nem preste atenção aprovado por unanimidade temos dois últimos com a palavra com o relator do processo 109 111 ah era isso 111 é porque a doutora Nilma fala baixo está com a masca e eu não escuto bem aí completo o processo do item 111 presidente é a aposentadoria onde esta câmara através de resolução em primeira apreciação e depois através de acordo concedeu prazo para o restabelecimento da legalidade a auditoria verifica que a a irregularidade as inconformidades apontadas foram sanadas o ministério público opina pela declaração de cumprimento do acordo da legalidade da aposentadoria concedida pelo deferimento do respectivo registro é o relatório é o relatório o ministério público é o parecer de número 1778 barra 22 a palavra o relator para a proposta a proposta pelo cumprimento da decisão julgar legal e conceder registro ao ato aposentador a segunda câmara aprovado por unanimidade o processo da pauta uma verificação de cumprimento proveniente do DR isso aqui é um daqueles trata de uma concorrência número 8 de 2021 objetivando a execução de obras de implantação de pavimentação e restauração de rodovia na sessão desta câmara através de resolução foi resolvido assinar prazo para o gestor do DR para que apresentasse os esclarecimentos e documentação reclamada pela auditoria a auditoria conclui pela irregularidade do procedimento licitatório baseada basicamente naquelas argumentações que foram citadas naqueles outros processos o ministério público de contas pugna em parecer pela regularidade com ressalvas do procedimento e por recomendações à gestão do DR é o relatório senhor presidente a palavra do ministério público com o parecer de número 1536 bar 22 do alabro do excelentíssimo senhor procurador geral de contas fala facultado com a palavra o relator para a proposta proposta que se julgue cumprida a resolução julgue regular a licitação e o contrato decorrente e determine o arquivamento dos presentes autos assim que a segunda câmara aprovado por unanimidade votada a nota de julgamento a nobre secretária informa em 12 processos para distribuição três para cada relator fica autorizada a nobre secretária a proceder à distribuição ao tempo que indago se tem mais algum assunto a ser debatido na presente sessão não havendo está encerrada a presente sessão agradecendo a presença e desejando uma boa tarde foi